Para começar, eu queria agradecer eu e a Mônica aqui, a gente tirou para o IMPRA, ela vai ter o privilégio de começar essa entrevista que está sendo aguardada com muita expectativa pelo Brasil todo. Então, muito obrigado por receber a gente e confiar no trabalho dos dois aqui, para a gente fazer uma boa entrevista. Mônica, só só um dado. Antes de vocês fazerem a primeira pergunta, eu queria pedir a paciência de vocês para fazer um micro pronunciamento, tratando especificamente do meu caso, e depois eu vou tratar do caso do Brasil, se é o que vocês querem tratar. Está bem? Minha condenação injusta e minha prisão ilegal há mais de um ano, são mais que o resultado de uma farsa jurídica. São consequências diretas do fracasso social, econômico e político, do golpe do impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016. Aquele golpe começou a ser preparado em 2013, quando a Rede Globo de Televisão usou sua concessão pública para convocar manifestações de rua contra o governo e até contra o sistema democrático. Tudo valia para tirar o PT do governo, inclusive a mentira e a manipulação pela mídia. Isso aconteceu quando os nossos governos tinham alcançado nossas maiores marcas. Multiplicamos o PIB por várias vezes, chegamos a 20 milhões de novos empregos formais, tiramos 36 milhões de pessoas da miséria, levamos quase 4 milhões de pessoas da universidade, acabamos com a fome, multiplicamos de modo espetacular a produção e o comércio da agricultura familiar, multiplicamos por 4 a oferta do crédito e isso em meio a uma das maiores criativas do capitalismo na história e ainda assim praticamente quadruplicamos as nossas exportações. O nome do Brasil que estávamos criando junto com o povo e as forças produtivas nacionais foi retratado pela Rede Globo e seus seguidores da imprensa como um país sem rumo e corruído pela corrupção. Não em 1954 contra Getúlio, não em 1964 contra Jango, serviu tanta demonização contra um partido, um governo, um presidente. Centenas de horas do Jornal Nacional e milhares de manchetes e capas de revistas contra nós. Nenhuma chance de defender nossas opiniões. Mesmo assim, em 2014 derrotamos os poderosos nas urnas pela quarta vez consecutiva. Para quem não conhece o Brasil, nossas elites dizimaram milhões de indígenas desde 1500. Destruíram florestas e enriqueceram por 300 anos às custas de escravos, tratados como se fossem bestas. Colonos e operários tratados como servos, divergentes como subversivos, mulheres como objetos e diferentes como páreas. Negaram terra, dignidade, educação, saúde e cidadania ao nosso povo. Mas a Globo, o mercado e os representantes dos estrangeiros, os oportunistas da política e os exploradores da gente simples disseram que era preciso tirar o PT do governo para resolver os problemas do Brasil e do povo brasileiro. Hoje o povo sabe que foi enganado. Criamos o PT em 1980 para defender as liberdades democráticas, os direitos do povo e dos trabalhadores. O acúmulo das lutas do PT e da esquerda brasileira, do sindicalismo, dos oventos sociais e populares, nos levou a consolidar um pacto democrático na Constituinte de 1988. Esse pacto foi rompido pelo golpe de impeachment de 2016 e por seu desdobramento, que foi minha condenação sem culpa e minha prisão em tempo recorde para que eu não disputasse as eleições. Reafirmo minha inocência, comprovada por todos os meios de prova nas ações em que fui injustamente condenado pelo ex-juiz Sérgio Moro, sua colega substituta e três desembargadores a cumpliciado do PRF4. Repudiu as acusações levianas dos procuradores da Lava Jato e denunciou de Leol que nunca teve a coragem de sustentar, ante meus olhos, as mentiras que levantou contra mim, minha esposa e meus filhos. Mais de um ano depois da minha prisão arbitrária, está cada dia mais claro para o povo brasileiro que fui injustiçado para não ser candidato às eleições presidenciais do ano passado, nas quais, segundo todas as pesquisas de opinião pública, teria sido eleita em primeiro turno contra todos os adversários. O povo sabe que minha prisão teve motivos políticos. Posso reafirmar com a consciência tranquila por ser inocente. Os que me condenaram, não. Fui condenado sem prova e sem crime. Minha pena ilegal foi agravada pelo arbítrio de três desembargadores do TRF4, tão parciais quanto o juiz Sérgio Moro. Os recursos de minha defesa, lasteados em argumentos sólidos, foram ignorados burocraticamente pelo STJ. Meus direitos políticos foram negados contra a lei, a jurisprudência e uma decisão da ONU pela justiça eleitoral. Mesmo assim, minhas ideias e meus ideais continuam vivos na memória e no coração do povo brasileiro. Mantenho minha esperança e confiança no futuro em um julgamento justo, por causa das generosas manifestações de solidariedade que recebo todos os dias aqui em Curitiba, por parte dos companheiros maravilhosos da Vigília e de todos os cantos do Brasil e do mundo. Eu sei muito bem qual o lugar que a história nos reserva, meus companheiros e companheiras. E sei também quem estará na lixeira dos tempos quando o povo vencer mais essa batalha. Mais importante do que isso, sei que a injustiça cometida contra mim recai sobre o povo brasileiro, que perdeu direitos, oportunidades, salário justo, emprego formal, renda e esperança no futuro melhor. Hoje estou aqui para falar com jornalistas como sempre fiz ao longo da minha vida. Na verdade, para falar com o nosso povo, esse direito me foi negado por sete meses e durante o processo eleitoral, porque estava absolutamente fora da lei. Mas guardo comigo uma certeza. Preso ou livre, censurado ou não, tenho com o povo brasileiro uma comunhão eterna que o tempo não vai apagar. Contra todos os poderosos, contra a censura e a opressão, estaremos sempre juntos por um Brasil melhor, mas mais justo, com oportunidade para todos. Obrigado. Agora, Mônica, a palavra é sua. Se você puder falar um pouco mais alto, eu agradeço. Eu queria pedir um pouco para as câmaras pararem de fazer barulho, porque o senhor então vai ser ruim para a gravação. É, vai fazer de vez em quando, né? É, que está se falando muito. Eu queria só pedir um favor para vocês. Eu queria que você entregasse, doutor Zanin, aos dois jornalistas, a decisão da justiça de ontem. Ah, sim, nós já temos. A de São Paulo? Sim. Da OAS, da Bolsa do Dinheiro. Que a Marisa vai receber o dinheiro? A gente vai falar isso, porque não a gente vai. Só porque a gente fez um roteirinho aqui para tentar organizar, porque o nosso tempo é muito bom. Eu conheço o seu roteiro. É o seguinte, a gente... Então, fotografia, vocês estão de vez em quando fotografas, de vez em quando dá um tempinho, né? Eu tenho que fotografar. Eu tenho que fazer um modo silenciosozinho, não consegue. Vamos lá, vai, gente. Não, vamos. Presidente. Então, a gente queria começar aqui falando o seguinte, Presidente, sobre a prisão do senhor. Foi um dia histórico no Brasil, e a gente quer saber o que passou pela cabeça do senhor quando o senhor estava sendo preso, sendo conduzido para a prisão. Veja, eu... Durante todo o processo, eu não sei se eu cheguei a conversar com você na entrevista que nós fizemos, mas eu sempre tive certeza, desde que começou os discursos e o processo da Lava Jato, de que tinha um objetivo central, que ia chegar em mim. Aliás, uma amiga nossa, jornalista importante, Tereza Cruvinel, escreveu um artigo importante em que ela falava, o que eles querem, na verdade, é o Lula. E isso foi ficando patente todos os depoimentos. Você está lembrado que a imprensa retratava, prenderam o fulano, ah, vai chegar no Lula, prenderam o fulano, vai chegar no Lula, prenderam o fulano. E muita gente que era presa, a primeira pergunta que fazia era, você conhece o Lula? Você é amigo do Lula? Você fez alguma coisa com... Todo mundo. E eu sabia disso porque a imprensa retratava, sabia disso porque as pessoas contavam, sabia disso porque a advogada conversava com a advogada, e foi ficando patente, com o objetivo era chegar em mim. Tinha companheiros no PT que não gostavam quando eu dizia isso. Saberam, vão chegar em mim, depois vão caminhar para criminalizar o PT. Pois bem, quando ficou claro, que o objetivo central era, efetivamente, tinha muita gente que achava que eu deveria sair do Brasil, tinha muita gente que achava que eu deveria ir para uma embaixada, tinha muita gente que deveria que eu deveria fugir. E eu tomei como decisão, Mônica, que o meu lugar é aqui. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o De Laio e a sua turma, e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos, mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Eu quero provar. Montada aqui dentro, montada no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com depoimento de procuradores, com fios gravados, e agora mais agravado, com, sabe, a criação da fundação Criança Esperança do De Laio, sabe, pegando 2 bilhões e meio de reais da Petrobras, para criar uma fundação para ele. Fora 6 bilhões e 800 da Odebrecht, e fora não sei quantas outras coisas. Eu tenho uma obsessão. Você sabe que eu não tenho ódio, não guardo mágoa, porque na minha idade, quando a gente fica com ódio, a gente morre antes. Então, como eu quero viver, sabe, até o 120, porque eu acho que eu sou um ser humano que nasceu para ir até 120, eu vou trabalhar muito para provar a minha inocência e a farsa que foi montada. Por isso, eu vim para cá com muita tranquilidade. Havia uma briga no sindicato aquele dia entre os que queriam que eu viesse e os que queriam que eu não viesse. E eu tomei a decisão e falei, eu vou. Eu vou, eu vou lá. Eu não vou esperar que ele venha até mim, eu vou até eles, porque eu quero ficar preso perto do Moro. O Moro saiu daqui, mas eu quero ficar preso porque eu tenho que provar a minha inocência. Mas, presidente, o senhor, completamente, é um fato, pode ser que o senhor fique aqui para sempre. O senhor, mesmo assim, acho que o senhor tomou uma decisão correta. Tomaria outra vez. O senhor já pensou que o senhor pode ficar aqui, não tem problema. Eu tenho certeza que eu durmo todo dia com a minha consciência tranquila, que eu tenho certeza que o Beléial não dorme e tenho certeza que o Moro não dorme. E aquele juiz do TRF4 que nem lê a sentença, sabe, fizeram um acordo lá, era melhor que um só tivesse lido e ter falado, olha, todo mundo aqui vota igual. Então, eu quero, sinceramente, quem tem 73 anos de idade, quem construiu a vida que eu construí nesse país, quem estabeleceu as relações que eu estabeleci nesse país, quem sei do governo que eu fiz nesse país, quem recuperou o orgulho e a autoestima do povo brasileiro, como eu e vocês fizemos no meu período de governo, não vão me entregar. então, eles sabem que eles têm aqui um pernambucano teimoso. Eu digo sempre, quem nasceu em Pernambuco e não morreu de fome até os 5 anos de idade, sabe, não se curva mais a nada. Você pensa que eu não gostaria de estar em casa? Adoraria estar em casa com a minha mulher, adoraria estar em casa com meus filhos, adoraria estar em casa com meus netos, adoraria estar em casa com meus companheiros, mas não faço nenhuma questão, porque eu quero sair daqui com a cabeça erguida como eu entrei. Inocente. E eu só posso fazer isso se eu tiver coragem e lutar por isso. Presidente, recentemente o ministro Paulo Guedes disse que o senhor não cometeu nenhum crime, que o senhor não roubou. O ministro do Bolsonaro admitiu isso. Depois, o Marco Aurélio disse agora recentemente que também não vê indícios de crime no triplex do Guarujá. E o Maurício Ditter, que é um dos maiores criminalistas, lê o processo e diz que também não tem crime material para a sua condenação. O senhor acha que agora com a devolução do dinheiro que foi pago pela sua esposa por esse triplex, o senhor pode tentar conseguir a sua absolução? É possível isso? O senhor ainda acredita nisso? Por incrível que pareça, eu acredito. Você sabe que nessas coisas eu ainda continuo com a cabeça de Lulinha Paz e Amor. Eu acredito na construção de um mundo melhor, eu acredito no mundo de justiça. Veja, o que eu penso na vida? Eu penso que haverá um dia em que as pessoas que irão me julgar estarão preocupadas com os autos do processo, estarão preocupadas com as provas contidas no processo e não com a manchete do Jornal Nacional, e não com a capa das revistas, e não com as mentiras do fake news. As pessoas se comportarão como juízes supremos de uma corte que é a única coisa que a gente não pode recorrer. E que já tomou decisão muito importante. Essa corte votou, por exemplo, Célula Tronco contra uma boa parte da Igreja Católica. Essa corte já votou a questão da Raposa Serra do Sol contra os poderosos do arroz no estado de Roraima. Essa mesma corte votou a União Civil contra todo o preconceito evangélico. Essa corte ela votou as cotas, sabe, para que os negros pudessem entrar. Então, ela já demonstrou que teve coragem e se comportou. Olha, no meu caso, a única coisa que eu quero é que vote com relação aos autos do processo. Eu não peço favor a ninguém, eu não quero favor de ninguém, eu não quero, sabe, eu só quero que as pessoas, pelo amor de Deus, julguem, julguem em função das provas, porque eu tenho certeza, eu tenho certeza, o Moro tem certeza, se as pessoas não confessarem agora, no dia da extremação, a gente vai confessar. Ele tem certeza que eu sou inocente, esse Delaial tem certeza que ele é mentiroso e mentiu a meu respeito. Ah, então, eu estou aqui, meu caro, para procurar justiça, para provar a minha inocente, mas estou muito mais preocupado com o que está acontecendo com o povo brasileiro, porque eu posso brigar e o povo nem sempre pode. Presidente, só retomando a pergunta da Mônica, do início, sobre a prisão, o senhor aqui, durante um ano, passou por dois momentos de muita tristeza, foi a morte do seu irmão e depois a morte do seu neto, Arthur. o que que para o senhor, depois de viver isso, fica? Quer dizer, o que fica da vida do senhor? Olha, o Floresta, eu vou contar uma coisa para você. Esses dois momentos foram os mais graves. eu poderia incluir a perda de um companheiro como o Sigmaringa Seixas, que é meu companheiro de dezenas e dezenas de anos. A morte do meu irmão Vavá, o Vavá era como se fosse um pai da família toda e a morte do meu neto é uma coisa que efetivamente não, não, não. Eu, eu às vezes penso que seria tão mais fácil que eu tivesse morrido. Já vivi 73 anos, poderia morrer e deixar meu neto viver. mas não é, não são apenas esses momentos que deixam a gente triste. Sabe, eu sou um homem que tento ser alegre, tento trabalhar muito para a questão do ódio, tento, sabe, eu trabalho muito para vencer a questão do ódio, a questão da mágoa profunda. Eu, quando vejo essa gente que me condenou na televisão, sabendo que eles são mentirosos, sabendo que eles forjaram uma história, aquela história do PowerPoint, do seu Delayal, aquilo, nem o bisneto dele vai acreditar naquilo. Esse messianismo ignorante, sabe, então, eu, 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 eu tenho muitos momentos de tristeza aqui, mas o que me mantém vivo? E é isso que ele tem que saber. Eu tenho compromisso com esse país. Eu tenho compromisso com esse povo. E eu estou vendo a obsessão que está acontecendo agora. A obsessão de destruir a soberania nacional. a obsessão de destruir emprego. A obsessão de juntar um trilhão para quê? As custas dos aposentados. Se eles lessem alguma coisa, se eles conversassem, eles saberiam que esse cidadão aqui, analfabeto, quatro anos primários, um custo de torneio mecânico, juntou 370 bilhões de dólares de reserva, que a 4 reais do dólar dá mais de um trilhão e duzentos sem causar nenhum prejuízo a nenhum brasileiro. Então, se eles querem juntar um trilhão, tem uma fórmula secreta. Coloque o povo no orçamento da União. Segundo, gere emprego. Terceiro, gere crédito para as pessoas. O povo está devendo, está. Tire todo penduricalho da dívida do povo e ele paga apenas o principal no banco, você vai perceber que as pessoas voltam a poder comprar. Um país que não gera emprego, não gera salário, não gera consumo, não gera renda, quer pegar do aposentado e do velhinho um trilhão, o Guedes precisava criar vergonha. Onde que ele fez esse curso de economia dele? Se ele quiser me visitar aqui, eu discuto com ele como é que a gente resolve esse problema dos pobres sem causar prejuízo aos pobres. Por que que não mortos privilegiados que ele fala que vão acabar com o privilégio? Morta, coloca a lista no jornal de 10 privilegiados. Coloca o nome. CPS. Não, é o coitado, sabe, que vai ter que trabalhar até os 65 anos, que vai ter que contribuir 40 anos, sabe, ele não percebe que muita gente morre sem chegar à cidade. Então, eu lamento profundamente, lamento profundamente o desastre que está acontecendo nesse país e é por isso que eu me mantenho em pé. o dia que eu sair daqui eles sabem, o dia que eu sair daqui eles sabem, eu estarei com o pé na estrada para junto com esse povo levantar a cabeça e não deixar entregar o Brasil aos americanos. Acabar com esse complexo de vira-lata. Eu nunca vi um presidente bater continência para a bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo eu amo os Estados Unidos, eu amo. Amo a sua mãe, amo o seu país. Que amo os Estados Unidos, que ama... Alguém acha que os Estados Unidos vão favorecer o Brasil? Americano, pense americano em primeiro lugar, pense americano em segundo lugar, pense americano em terceiro lugar, pense americano em quinto e se sobrar tempo pense americano. E fica os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Quem tem que fazer por nós somos nós. Acabar com o complexo de vira-lata, levantar a cabeça e a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil. Presidente, a gente vai depois retomar essa questão de previdência e tudo. Eu só queria para encerrar o capítulo da prisão saber como que é a retina do senhor o senhor passa muitos momentos sozinho, é isso? Passa o tempo inteiro sozinho. E como que é, porque eu já tive a oportunidade de entrevistar muitas pessoas presas, mas que tinham outras pessoas. Eu fico sozinho. E o senhor, como é que é essa coisa do tempo não passar? Um pouquinho como é que é isso? Deixa eu te falar uma coisa. Eu leio, eu vejo a pendrive que o pessoal me manda, assisto filmes, muitos filmes, muita série, muito discurso, muita aula. Eu, por exemplo, fiz na minha sala, que eu não trato de sala, eu trato de uma sala, porque, sabe, é melhor. Eu fiz um curso sobre canudos. Tenho um curso no canal Paz e Bem sobre canudos, recontando a história, mostrando as mentiras que o Clídeo da Cunha contou sobre os sertões, sobre canudos. Ou seja, a história não é aquela. Então, eu fiz um curso de oito aulas. Agora, eu sugeri ao Mauro Lopes do canal Paz e Bem que façam um curso com os retratos do Brasil sobre todas as lutas sociais no Brasil. E agora, acho que toda segunda-feira tem uma aula. Eu espero juntar umas quatro ou cinco, recebo um pendrive, vou assistindo e vou me aprimorando. Quando eu sair daqui, sairei doutor. É bom. Presidente, o senhor, queria fazer duas perguntas em uma. O senhor, na sua rotina, lava a sua própria roupa, lava as suas coisas e a prisão muda. Mudou o senhor em alguma coisa? Deixa eu falar uma coisa para você. É engraçado porque eu sempre tive vontade de morar sozinho. Quando eu fiquei viúvo a primeira vez, em 1971, eu fiquei bravo com a minha mãe porque eu queria, meu sonho era alugar um kitnet e morar sozinho. Minha mãe morava com a minha irmã, minha mãe abandonou a minha irmã, foi na minha casa e exigiu que eu alugasse uma casa para morar comigo. Eu morei com a minha mãe durante três anos e meio. Então, eu sempre quis morar, sabe aquele sonho que eu nunca tive, sabe, jogar cueca para qualquer lado, meia para qualquer lado, camiseta para qualquer lado, ou seja, não ter que colher, não ter que prestar conta, não ter ninguém atrás de mim, encolhe, sabe, recolhe, põe na gaveta, põe no chuveiro. Hoje, hoje eu faço isso, mas eu preencho meu tempo vendo muita coisa, eu assisto reuniões, raciocínio... não, eu mando para o meu pessoal lavar. Mas, assim, eu curto a solidão tentando aprender, mentalizar a minha espiritualidade, sabe, tentar gostar mais do ser humano, tentar ficar um pouco mais humano, sabe, eu acho que eu vou sair daqui melhor do que eu entrei, com menos raiva das pessoas, sabe, eu vou sair um cidadão bom daqui, e motivado para brigar. Estou doido para fazer uma caravana. tem um grupo de pessoas que, militantes, que estão aí na porta, que dizem bom dia, boa tarde, boa noite para o senhor, todos os dias. O senhor escuta esse grito de boa noite, boa tarde, bom dia? Como é que é para o senhor? Eu escuto, eu escuto todo santo dia, todo santo dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Quando tem atividade, que eles colocam um carro de som um pouquinho melhor, eu escuto discurso das nove horas da manhã às nove horas da noite, ou seja, música, canta, tudo. Eu, sinceramente, não sei, não sei como um dia eu vou poder agradecer essa gente. Tem gente que está aqui exatamente desde o dia que eu cheguei aqui. Vai para casa, às vezes, lava roupa e volta para cá. Então, eu serei eternamente grato, não sei se isso já aconteceu alguma vez na história com alguém, sabe, mas eu, sinceramente, não sei como fazer para agradecer. Eu, 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 já disse para todo mundo aqui, certamente a polícia tem suas regras, o meu pessoal tem suas regras, mas quando eu sair daqui, eu quero sair daqui a pé e quero ir lá no meio deles. A primeira cachaça eu quero tomar com eles e brindar. Vamos falar um pouco de política nacional. O seu partido perdeu a eleição no ano passado e a extrema-direita chega ao poder com o voto de muitos eleitores que eram do PP. Como é que o senhor avalia essa guinada à direita de um eleitorado que era tão grato à sua administração? Vamos, vamos só relativizar tudo isso. Porque uma, uma das coisas que eu esqueci de falar da pergunta da Mônica Florestan, importante, é que uma das condições que fez com que eu também viesse para cá era porque não havia nenhum advogado naquele instante que não garantisse que eu disputaria as eleições sob júdice. Havia uma certeza de muitos juristas de que não haveria como impedir a minha candidatura. Mesmo condenado, eu poderia concorrer sob júdice. E eu tinha certeza e estava com orgulho muito grande de ganhar as eleições de dentro da cadeia. é importante lembrar que eu quis dizer seis pontos aqui dentro. Dizer seis pontos, tem que poder falar. Aí, quando o ministro Barroso fez aquela loucura, sabe, que eu tive que assinar uma carta dizendo para o Haddad ser o candidato, ali eu senti, ali eu senti que nós estaríamos correndo risco, porque a transferência de voto não é uma coisa simples, não é uma coisa automática, é uma coisa que leva tempo e eu também tinha certeza que o Haddad poderia representar muito bem a candidatura como ele representou muito bem a candidatura. Nós tivemos uma eleição atípica no Brasil, vamos ser francos, o papel do fake news na campanha, a quantidade de mentira, a robotização da campanha na internet foi uma coisa maluca e depois a falta de sensibilidade dos setores de esquerda não se unir, sabe, a coisa foi tão maluca que a Marina que quase é presidenta da república em 2014, teve 1% dos votos, sabe, a coisa é tão maluca, sabe, que muita gente e eu respeito o voto do povo, o povo não é bom só quem vote em mim, eu respeito o voto do povo, qualquer que seja o voto do povo, tal, mas a verdade é que o povo votou, sabe, eu nunca tinha visto o povo, eu não pude nem votar, então, vota menos para o Haddad que foi o meu que eu não pude dar, eu nunca tinha visto o povo com tanto ódio nas ruas, eu fui muito a estádio de futebol, todo mundo sabe que eu sou corintiano, eu ia com o Palmeirense, com o Santista, com o São Paulino, a gente brincava, brigava, mas agora era uma loucura, era uma questão de ódio, e eu tenho acompanhado por leitura, está no mundo inteiro assim, está no mundo inteiro, ou seja, a política está efetivamente demonizada e vai se levar um tempo muito grande para a gente poder tratar a política com mais seriedade, veja o caso do Brasil, só para ter uma ideia do caso do Brasil, o que que você tem visto nesses quatro meses? Eu não esperava que o Bolsonaro fosse resolver o problema do Brasil em quatro meses, só propõe, sabe, fazer análise de cem dias que nunca governou, sabe, quem acha que incendia pode apresentar alguma coisa, realmente ele não aprendeu a sentar a bunda na cadeira, e depois com a família que ele tem, com a loucura que tem, quer dizer, o inimigo central dele, além do PT, PT é o primeiro inimigo dele, é o vice, sabe, quer dizer, é uma coisa loucura, ele passa a agredir os deputados, depois tenta agradar os deputados, ele diz que está fazendo a nova política, e a política que ele faz era mesmo que ele é o velho político, ou seja, então o país está subordinado a desgovernabilidade, a ingovernabilidade, ou seja, o Brasil está desgovernado, ele até agora não sabe o que fazer, e quem dita as regras é o Guedes, sabe, o homem de um milhão, a única coisa que o povo sabe de um trilhão, todo santo dia, eu vejo o Jornal das Sete, vejo o Jornal das Oito, vejo o Jornal da Nove, o Jornal das Onda, o Jornal da Meio Dia, o Jornal das Sete, em todos os canais, nunca vi tanto Jornal da Nova Vida, é tudo a mesma coisa, olha essas sentenças que dão contra mim, é tudo a mesma coisa, e é tudo a reforma da Previdência, fez a reforma da Previdência, acabou o teu problema, Mônica, acabou o problema do Brasil, acabou o problema, todo mundo vai ficar maravilhosamente bem, e eu acho que todo mundo vai se lascar, se for aprovada a Previdência tal como ele quer, se a Previdência precisava de reforma, você senta com os atores, senta com os trabalhadores, senta com os empresários, senta com os aposentados, senta com os políticos, e encontre uma solução para arrumar aonde tem que arrumar. Presidente, ainda falando da derrota, quer dizer, mesmo analistas internacionais, tudo que está correndo no mundo, há um diagnóstico de que a democracia acabou que não entregou, em todos os lugares, para a população, a população tem motivos para se voltar contra, e eu queria saber que recado que o senhor tem dessa derrota, quer dizer, dá para a gente culpar a Globo, dá para a gente culpar esse, aquele, aquele, mas também tem a responsabilidade do PT, do senhor, porque vocês ficaram muito tempo no poder, houve corrupção de fato, muitas coisas foram comprovadas, que autocrítica o senhor faz, a famosa autocrítica, não, foi isso que serve, depois de todo esse tempo, a gente pode ter o senhor alguma avaliação do governo do PT e de como o PT agora, sem o senhor, pelo menos durante um tempo, vai, vai, vai para o que? Ou se continua a gente com a gente o campo de ser a certeza? O PT, o PT, obviamente que nós reconhecemos que perdemos as eleições, nós perdemos as eleições, agora é importante lembrar a força do PT, porque só eu pessoalmente tenho mais de 80 capas de revista contra mim, quando eu fui preso eu tinha 80 horas de jornal nacional contra mim, mais 80 horas da Record, mais 80 horas do SBT, mais 80 horas da Bandeirante, mais 80 horas de um monte de coisa e eles não conseguiram me destruir, isso significa que o PT tem uma força muito grande, o PT não foi destruído, o PT perdeu uma eleição, mas o PT provou que é o único partido que existe nesse país enquanto partido político, quando você falar de partido político no Brasil, você lembra do PT, o resto é sigla de interesses eleitorais em momentos certos, quem acabou foi o PSDB, esse acabou, esse foi dizimado, então veja, então o PT perdeu as eleições, acho que o PT, deve ter cometido erros durante os nossos governos, devemos ter cometido erros, você veja, o Ayrton Senna cometeu um erro só e morreu, ela pode ter a vida, agora, se ela foi a vida, que se faça a prova, se faça a prova, teve corrupção, você investiga, a política investiga, faz a acusação, prova, está condenado, fomos nós do PT que criamos todos os melhores mecanismos para apurar a corrupção, não foi nenhum adversário, fomos nós, não foi o Moro, não foi ninguém, foi o PT, no governo Lula e no governo Dilma, na administração, Márcio Tomás Bastos e Tacho Gerro, mais o José Eduardo Cardoso, que criou todos os mecanismos para garantir fortalecimento da política federal com investimento em mais gente e mais inteligência, fortalecimento e independência do Ministério Público, transparência que nós criamos, Mônica, que eles acabaram agora, a transparência, você poderia saber o papel que a Presidenta usava, porque a gente queria transparência e combater a corrupção é uma marca do PT, olha, se alguém do PT cometer um erro e alguém do PT, tem que pagar, por isso, a única coisa que nós queremos é que se apure, que se investigue, na hora que foi investigado e foi julgado, sabe, foi condenado, eu falo por mim, eu falo por mim, por mim eu falo o seguinte, eu desafio o Moro, desafio o Deleol, desafio 219 milhões de brasileiros, inclusive você, que é a minha jornalista, sabe, aprovar a minha culpa. Presidente, eu fiz essa pergunta para o senhor, só que depois vai fazer três perguntas. A questão de crime, a gente pode ter até a questão de condenações que são revistas na história depois, eu não quero entrar no mérito da sua condenação, mas eu quero entrar no mérito, por exemplo, se a gente pegar o caso do sítio, que o senhor, na verdade, houve uma reforma, essa reforma comprovadamente foi feita e o senhor usou tudo dessa reforma, ainda que não haja crime aí, isso é uma questão que a justiça vai decidir, não é um erro? não, deixa eu falar, deixa eu falar uma coisa para você, eu poderia ter aceito nunca ir àquele sítio, então eu cometi um erro de ir no sítio, eu disse, eu disse e está provado, eu disse e está provado, que eu fiquei sabendo daquele maldito sítio dia 15 de janeiro de 2011, e o sítio tinha dono, dono, pré-dono e bidono, o Jacob Itar era meu amigo de 40 anos, o Jacob Itar comprou o sítio no nome do filho dele, com cheque, sabe, dado pela Caixa Econômica Federal, e a política sabe disso, a política investigou, nós tivemos policiais e procuradores visitando casa de trabalhador rural, visitando casa de pedreiro, visitando casa do caseiro, perguntaram até para as galinhas, você conhece o Lula, você sabe se o Lula é dono, nem as galinhas falaram, porque eu não era dono, porque se eu quisesse eu podia comprar, eu podia comprar, então se eu cometi o erro de ir em um sítio, sabe, que alguém pediu ao Odebrecht e reformou ou não sei quem reformou, então vamos discutir a questão ética, não vamos discutir a questão de corrupção, vamos discutir outra questão, é outra questão, acontece, Mônica, que o impeachment, a cassação da Dilma e o golpe não fecharia com o Lula em liberdade, não fecharia com o Lula em liberdade, então, qual é o meu incômodo, olha, se eu estivesse aqui preso e o salário mínimo tivesse dobrado, pô, seria, o Lula realmente era um desgraçado, prendeu e melhorou o povo, mas não, acabar agora com o aumento real do salário mínimo, se eu estivesse aqui e o povo estivesse trabalhando com carteira assinada, eu ia inventar agora uma história de uma carteira verde e amarela, você vai receber logo, você vai receber, verde e amarela, verde e amarela, era se você quiser, sabe, ter uma aposentadoria, sabe, você pagando pelo banco ou ter aposentadoria normal, essa opção, ela é mentirosa, nenhum empresário vai contratar um trabalhador que não esteja com carteira verde e amarela, foi assim no fundo de garantia, eu estava dentro da fábrica em 1977, o patrão chegava e dizia, você vai fazer opção para o fundo de garantia ou vai ficar na estabilidade, vai ficar na estabilidade, então fora, era assim, então essa gente pensa que o povo é imbecil para ficar mentindo o tempo inteiro para o povo, você quando fala autocrítica para mim, eu acho que nós devemos ter muito erro, por exemplo, tive um erro grave, eu poderia ter feito a regulamentação dos meios de comunicação, nós fizemos um congresso em 2009, aprovamos um congresso, só participou a Bandeirante e uma outra rede de TV, se não me falha a memória, sabe, participou, nenhuma outra televisão participou, participou muitas rádios e nós preparamos em junho de 2010 uma regulamentação dos meios de comunicação, ao invés de dar entrada no congresso porque ia ter eleição, eu falei, nós vamos deixar para o novo governo e deixei para o novo governo, a razão pela qual a Dilma ou Paulo Berardo não entrou, eu não sei, mas esse é uma autocrítica que eu faço, uma autocrítica que eu faço, agora, pergunto o seguinte, imagina se todo mundo nesse Brasil fizesse uma autocrítica, a elite brasileira deveria estar agora fazendo autocrítica, puxa vida, como é que a gente ganhou tanto dinheiro no governo do Lula, como é que o povo pobre vivia tão bem, como é que o povo pobre estava viajando para o Piauí, para a Sergipe, para a Gareun, e de avião e agora nem de ônibus pode viajar, sabe, vamos fazer uma autocrítica por causa do que aconteceu em 2018 na eleição, vamos fazer uma autocrítica geral nesse país, o que não pode é esse país estar governando por esse bando de maluco que governa o país, o país não merece isso e sobretudo o povo não merece isso. Presidente, o Odebrecht admitiu ter pago 29 milhões de propina no Peru entre 2005 e 2014 em troca da obtenção de contratos. Ao todo, a transparência internacional destaca que houve uma espécie de fordismo de corrupção com 788 milhões de dólares distribuídos em 12 países e que o esquema da Odebrecht foi facilitado pelo apoio do BNDES para suas operações que contavam sempre com a sua abertura de portas para a empresa. Todo o esquema global contava com financiamento ilegal de campanhas nos diferentes países sempre aliados do PT e do Brasil. O senhor tinha ciência dessas empresas? Quem está falando isso? A transparência internacional. Com base no quê? Eu não sei, eles levantaram esses dados... Deve ter lido o Jornal Globo. Só pode ser. Deixa eu lhe contar uma coisa. Deixa eu lhe contar uma coisa para você que é um jornalista inteligente. O presidente da República não tem como interferir na burocracia do BNDES para emprestos. O BNDES foi criado para financiar o desenvolvimento brasileiro. E eu lembro que no tempo do Fernando Henrique Cardoso, quando eu fiz a campanha em 2006, o Alckmin tentou dizer o Lula financia o metrô de Caracas e sabe enquanto financiou o meu aqui. E eu lembrei para ele que quem tinha feito o acordo para financiar o metrô de Caracas era o Fernando Henrique Cardoso e fez bem. Porque quando o Brasil financia o desenvolvimento de um país através do BNDES, o Brasil está exportando serviço, está exportando engenharia, está exportando máquina, está vendendo coisa para lá. Você percebe? É um ganho extraordinário para um país que quer ter importância no mundo. Então, o BNDES tem uma burocracia em que o presidente da República não decide. Tem uma coisa chamada COFIEX e COFIG que participa ministro da Relação do Exterior, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento. 500 ministros participam para tomar as decisões. Só que não participa o presidente da República. O presidente não sabe dessas coisas. E eu sou favorável que o BNDES empreste dinheiro para o desenvolvimento dos países africanos e do país latino-americano. Eu estou favorável. O senhor se sente injustiçado por esses empresários? Porque eles cresceram muito e se tornaram multinacionais e depois fazem delações premiadas contra o PT e contra o senhor. Deixa eu falar uma coisa. Contra mim, eu não fico com raiva não pelo seguinte, olha, eu tenho desafiado os empresários a dizerem quem é que me deu cinco centavos. O Léo, que é o rapaz que está preso aqui que fez a denúncia contra mim, ele passou três anos dizendo uma coisa, depois ele mudou o discurso, meu advogado perguntou porque ele tinha mudado, ele falou, meu advogado me orientou. E o que ele falou, Lula sabia. Agora, o que está aprovado? a OAS gastou seis milhões de reais para pagar a funcionária da OAS para uniformizar o discurso dos funcionários com a delação. Então, como é que eu posso levar a sério isso? Eu não posso levar a sério. O que eu posso dizer para você é que haverá tempo suficiente para que a gente faça uma investigação. Eu penso, Florestan, quem sabe um jornalista bem informado como você, investigativo como você, poderia os Estados Unidos saber qual é a intromissão do Departamento de Justiça americano nesse processo do Brasil. Qual é o interesse dos americanos na Petrobras? Você sabe qual é? Agora, nós temos que investigar. Nós temos que ir atrás. Eles nunca engoliram o fato de eu dizer que a Petrobras era nossa, que o petróleo era nosso, que o petróleo seria o passaporte do futuro, que 75% da Petrobras ia para cuidar da educação e que a Petrobras teria 30% direto, ou seja, quem quisesse entrar aqui teria que pagar o que nós quisessem. Aí, o Wikileaks vaza aquele documento do Serra, ligando para a Chevo, dizendo, olha, venha para cá que nós vamos dar um jeito e tal. E deram um jeito. aonde que esse país vai para a frente se não tivesse gente que se respeita, gente que gosta do país e gente que entende que um país que tem a riqueza minerais, sabe, que o Brasil tem, que tem a floresta, o potencial de água doce, o petróleo que nós temos, quase 17 mil quilômetros de fronteira feca, 8 mil quilômetros de fronteira marítima, petróleo a 200 milhas, ou seja, os americanos, só a gente anunciar o pré-sal, os americanos recuperaram a quarta frota que funcionou na segunda guerra mundial. Qual foi a resposta que eu dei para os americanos? Criei o Conselho Sul-Americano de Defesa para juntar o nosso deserto aqui contra a intromissão dos Estados Unidos. Ah, então, eu, 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 a coisa que mais acontece no Brasil é denúncia. E eu sou favorável, sou favorável que todas as denúncias feitas sejam apuradas, sabe, sejam investigadas. Todo mundo sabe que quando eu era presidente, eu era contra policial federal investigar alguma coisa e denunciar antes de ter a prova, porque a coisa mais fácil do mundo é imprensa investigar para você. Porque aqui no Brasil virou, virou, virou norma, ou seja, você é condenado pela manchete dos jornais. Quando o processo sair, se você saiu que você não cometeu nada, você já está condenado. Você não vai mais na rua, ou a sua filha não vai mais na escola, porque a condenação é a priori. Então, eu quero saber o seguinte, investiga, investiga, apura, apura, faz o que quiser. Eu estou achando estranho, eu estou achando estranho essa tal, dessa milícia do Bolsonaro, cadê aquele cidadão dos sete milhões? O cara que é esperto para fazer dinheiro, o cara que sabe fazer dinheiro. Como é o nome dele? Queiroz. Queiroz, cadê o Queiroz? Cadê a empresa que não está atrás do Queiroz? Cadê a empresa que não vai atrás que pagou o Alberto Arten para o Queiroz? Será que foi a dona Tarnarum que veio aqui pagar a conta? Sabe? Então, meu cara, é o seguinte, o Brasil tem dois pés e duas medidas. Será que foi quem que veio pagar a conta? A vinda da dona Tarnarum aqui deve ter sido para pagar a conta porque ninguém sabe. O cara, veja, eu, ex-presidente da República, sem nenhuma prova, fui na minha casa, sabe, fui receber vários policiais na minha casa para fazer a pressão. O senhor Queiroz não atendeu nenhum pedido do Ministério Público e a Polícia Federal não foi buscar ele ainda. um cidadão, os policiais do Exército dão 80 tiros no carro, matam um negro e vai perguntar para o Ministro da Autoridade e ele fala isso pode acontecer. Olha, que país que nós estamos? O que que o povo espera desse país? Então, é por isso que eu não tenho o direito de baixar a cabeça. Não tenho o direito de ficar, sabe, esmorecido, fraquejar, eu estou mais tinhoso que nunca, sabe, respeito todo mundo, tenho apreço por todo mundo, mas, se tem um cidadão nesse país que vai continuar lutando e vai lutar, sou eu para restabelecer a verdade nesse país. Presidente, como é que o senhor recebeu a notícia sobre a morte do Ana Garcia você sabe que eu nunca consegui entender a morte do Getúlio Vargas. Eu, a última vez, o último filme que eu assisti do Getúlio Vargas foi esse filme que foi feito com o Tony Ramos, que é um bom, um bom filme. Eu lembro que em 2005, numa plenária com o empresário no Palácio do Alvorada, eu falei, olha, eu quero que vocês saibam como é que eu sou. Eu não vou me matar porque eu não tenho vocação de Getúlio. Eu não vou correr porque eu não tenho vocação de pedir asilo político. Se alguém quiser me pegar, vai pegar nesse país e vai me pegar na rua porque eu vou me enfrentar na rua e comecei a ir para a rua. Isso eu põe em junho de 2005. Quem quiser me pegar, vai para a rua. É por isso que eu ganhei em 2006 e, orgulhosamente, terminei meu mandato com 87% de boi ótimo, 10% de regular e 3% de rio péssimo que deve ter sido, sabe, lá no condomínio do Bolsonaro e na sede do PSDB. Então, eu, efetivamente, estou convencido, estou convencido que nós temos que lutar hoje muito mais do que já lutamos. O Alain Garcia, ele teve uma reação psicológica que muita gente tem. O nosso reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, não é todo mundo que aguenta. Você quer saber de uma coisa? A Marisa morreu por conta disso. Quem está falando é um homem de 73 anos de idade perto da fazer 74. A dona Marisa morreu por conta do que fizeram com ela e com os filhos dela. A dona Marisa perdeu a motivação de vida, a dona Marisa não saía mais de casa, a dona Marisa não queria mais conversar nada, ou seja, ela morreu, a vencer dela foi por isso. Agora, não pense que por causa disso eu vou ficar com o meu coração cheio de ódio. Não, aqui tem muito lugar para o amor. O ódio eu vou colocando num cantinho bem, bem escondido. E o Alain Garcia não deve ter suportado. Eu não sei, eu não leio imprensa peruano, eu não sei qual era a carga que se fazia contra ele. Sabe? Mas o Alain Garcia era um homem que tinha saído muito mal do governo. O Peru tem uma coisa engraçada. O Peru é um país que cresce a 5% ao ano na mão do Toledo, do Crestão, na mão do Alain Garcia e eles terminam o mandato com 10% de aprovação, com 5% de aprovação. Por quê? Porque como eles exportam tudo para os Estados Unidos dali perto, eles crescem, mas não tem distribuição de renda. Então o país cresce a 5%, a miséria cresce a 10%. Sabe? Então a miséria vai ser na frente do crescimento. Então, eles não conseguiram ter candidato, nem o Toledo e nem o Alain Garcia conseguiram ter candidato nas eleições. Então eu, sinceramente, não sei como é que se matou deixa eu falar uma coisa para você, tem que ter muita decisão. Eu sei o que eu passei. Eu sei o que eu passei. Você não tem noção do que é você passar 6 meses esperando todo santo dia que a política fosse na tua casa. Todo santo dia. Todos, não é um dia não, são 6 meses. aí, de repente, você vê a polícia chegar na tua casa com uma disfarça-teito, todo mundo com máquina fotográfica pendurada no peito para tirar a fotografia. Deveriam ter mostrado a quantidade de dólar que acharam na minha casa. Deveriam ter mostrado a quantidade de joias que acharam da dona Marisa. Deveriam ter tirado foto e colocado para a Globo. Enfiar o rabo no meio das pernas porque não encontraram nada. E a imprensa não fala. Não encontraram nada na casa do Lula. Sabe? Então, é duro. Não queira que isso aconteça com você. Não queira. Eu conheço casos de pessoas que estavam em cadeira de roda, pediam para ir no banheiro e diziam se você não falar o nome do Lula, você não vai no banheiro. Sabe? Então, como a história não é contada no dia que ela acontece, essas coisas vão acontecendo. Então, eu tenho, Florestan, muita motivação para estar vivo. Estar vivo e não fazer nenhuma loucura é a forma que eu encontrei de ajudar esse país a se reencontrar com a democracia, a se reencontrar com o amor, a se reencontrar com a paz. Esse povo tem o direito de ser feliz, esse povo tem o direito de viver bem. Então, é para isso que eu existo, meu caro, e para isso eu vou brigar até o último dia da minha vida. Me diga o seguinte, Lula, você está livre, você vai morar na Bahamas, uma alugada para você lá, você vai ter água de coco todo dia de manhã, o compromisso é fazer política. Eu vou dizer o seguinte, eu vou ficar aqui sem água de coco, sem Bahamas, eu vou ficar aqui na esperança de que eu vou andar por esse país levantando a cabeça do meu povo para a gente voltar a conquistar direitos. O povo tem que tomar café de manhã, almoçar e jantar todo dia. E se puder, comer uma bolachinha às três horas da tarde com café com leite. E se puder, fazer um lanchinho às dez horas da noite dentro de dormir. Eu quero que o povo vá ao teatro, ao cinema. A coisa mais fantástica é um pobre pegar um avião, não sabe bem como entra no banheiro, mas pega um avião e vai para a sua terra. É isso que eu quero. E é por isso que eu vou brigar. E é por isso que eu sei que tem muita gente que não gosta de mim. E é por isso que eu vivo. É por isso que eu estou de cabeça erguida. Não pense que eu estou aqui orgulhosamente, não, eu estou aqui com orgulho de defender o povo. Mas gostaria de estar fora com meus netos e meus filhos. Presidente, o senhor falou que o Bolsonaro ganhou, o PSDB acabou. Então eu queria saber se o senhor viria agora como o seu principal adversário ou das forças que o senhor representa, das forças que estão na rua e que são mesmo compartilham com as ideias do senhor. Quem que são agora os principais adversários? Bolsonaro? Vai durar? Moro? Tem expectativas de poder ou não? Militares? que chegaram, obviamente, passaram a protagonizar, sempre estiveram no Estado, passaram a ter protagonismo. O senhor acha que isso é algo que deixe para... Eu a vida inteira, a vida inteira... É a palavra de verdade, para o analista... A vida inteira, a vida inteira, vocês glosaram de mim porque eu falava menos laranja, que eu falava... Mas o Bolsonaro falar conge... O Moro, por favor. O Moro falar conge é uma vergonha. É, sinceramente, é uma vergonha, porque... Sabe? É o mínimo que deveria saber, porque está escrito no Código Penal, vários artigos que falam de conge. Deixa eu falar, o Moro não sobrevive na política. E o Bolsonaro, o Bolsonaro, ou ele constrói um partido político sólido, ou do jeito que está, também não perdura muito, porque ali você tem uma quantidade difusa de interesses, é só pegar a quantidade de sigla para uma pessoa que diz que não gosta de política. Eu não sei como é que você é deputado 27 anos e diz que não gosta de política. Eu não sei como é que você faz um filho vereador, outro deputado federal, outro senador, e você não gosta de política. sabe, então, ele vai ter que ter muita capacidade de articulação, muita vontade, vai ter que gostar muito de política para poder dar certo. Porque a chance dele dar certo é o Brasil dar certo. O povo tem paciência, mas não tem toda a paciência do mundo. Pode dar, pode. Sabe? Não sei, do jeito que está fazendo não pode dar, acredita. Não há condições de dar. veja, você diminui a renda per capita da sociedade, você diminui o salário mínimo, você diminui a possibilidade de oferta de emprego, e você acha que tudo vai ser resolvido com um trilhão para a presidência, para o sistema financeiro, vai dar certo aonde? Sabe o que que dá certo? Dá certo se fizer como nós fizemos, legalizamos e formalizamos seis milhões de microempreendedores individuais. Sabe por que que a previdência era superavitária no meu governo? Porque teve 20 milhões de pessoas trabalhando com carteira profissional assinada. Porque teve seis milhões de microempreendedores individuais formalizados. Porque o Brasil quadruplicou as exportações. Sabe, então, se o país não crescer, você está lembrado que eu criei uma coisa chamada primeiro emprego? Foi uma farsa aquilo, uma loucura que eu achava aqui fazendo uma lei criando o primeiro emprego e pedindo para os empresários que eu ia pagar 200 reais que ia gerar emprego. Nenhum empresário gera emprego porque eu estou dando 200 reais para ele. O que vai gerar o emprego é quando eu fiz os puxadinhos da Caixa Econômica Federal, que eu fiz financiamento para construir um puxadinho, aconteceram no mesmo ano dez fábricas renova de cimento no Brasil. Então, quando você faz a economia, o povo come um pãozinho a mais, toma um cafezinho a mais, toma uma cervejinha a mais, ganha um real a mais, compra um chinelo a mais, aí você começa a gerar emprego no país. Você começa a gerar emprego no país. Agora, você, do jeito que eles estão fazendo, inclusive brigando com os nossos maiores parceiros comerciais, sabe, desprezando a América do Sul, desprezando, o nosso comércio com a Argentina é maior do que com todos os países da Europa. Como é que você vai desprezar o nosso comércio com a Argentina, o Mercosul? Esse cara não entende de nada. Mas também é um minuto que ele tem na relação de exeriones, sabe, aquilo foi encomendado saudade, saudade do Silveirinha no tempo do Geisel, que teve a coragem de reconhecer a Angola. Sabe, esse cidadão que está aí, sinceramente, o Sérgio Samorim deve essa para nós. Como é que deixou um cara desse na carreira do Itamarazi? Presidente, só para retomar, e os militares? Presidente, que eu perguntei de Moro, Bolsonaro... Sabe uma coisa que eu tenho vontade? Quando eu sair daqui, eu quero conversar com os militares. Eu tenho vontade de perguntar para o chefe da Marinha, para o chefe da Aeronáutica, para o chefe do Exército, qual o presidente da República que fez mais coisa para eles do que eu fiz. Eu quero perguntar para eles qual é a razão do ódio do que eles têm do PT. Quando eu cheguei na presidência em 2003, Mônica, soldado brasileiro saía 11 horas porque não tinha dinheiro para almoçar. Não ganhava salário mínimo no recruta. Eu, além de pagar o salário mínimo, além de dar almoço para ele, ainda queria o soldado cidadão para dar curso de formação. Pergunta para o general hoje o que era o batalhão de engenharia do Exército brasileiro. as máquinas estavam todas quebradas. Não tinha nem caminhão. Pergunta para eles o que eu fiz. Deixei eles mais poderosos que uma empreiteira dessa. Pergunta para a aeronáutica o que era a aeronáutica quando eu cheguei na presidência. O avião do presidente era chamado de sucatão. Você ia viajar para a Europa quando você parava em Cabo Verde ali na... 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 na Vila Canárias ali, na Ilha do Sal. tinha 18 mecânicos dentro do avião para catar parafudo que caia no aeroporto. Sabe? Mas o professor não queria saber se o senhor acha que ele... Mas eu vou chegar. Eu vou chegar lá. Mas é que eu tenho que falar alguma coisa porque... Então deixa eu lhe falar. Então eu quero perguntar para a aeronáutica se um avião que eu emprestava para levar autoridade em casa quando eu levantava voo em Brasília pegava fogo no avião. Tinha que descer rapidamente porque não explodia. O Fé Samorim perdeu uma pasta que queimou dentro do avião. Era isso que ele tinha. Quando eu comprei um avião novo é porque eu me respeito. Eu se pudesse ia de jegue para a Europa. Como eu não podia ir eu tive a coragem de comprar um avião. Hoje eu me arrependo de não ter comprado um Airbus 140. Fui comprar logo um menor. Eu comprado um grandão. Sabe? Pois bem. Peguei acho que 500 ou 20 aviões da Rio Sul que não pagou o BNDF. Foi dado para a aeronáutica. Deixei a aeronáutica com cara de força aérea. É só perguntar. Pergunta para a Marinha. Eu fui visitar o barão de Tefé lá na base brasileira na Antártica. Eu cheguei lá. Um país grande não pode ter um navio de pesquisa daquele. Se o cara entrasse com a barriga a bunda ficava para fora do lugar que tem que fazer pesquisa. Sabe? Nós autorizamos o almirante comprar um navio decente. Caparaó, por exemplo, o governo não dava dinheiro para enriquecer o urânio. Pergunta para ele quem foi que garantiu 30 milhões por mês para a Caparaó funcionar. Então, é o seguinte. Eu não sou contra militar fazer política, não. Militar quer fazer política, sai do exército, vai para a reserva. Aliás, é importante lembrar que a política no Brasil começou com o Marechal Deodoro da Fonseca. Eles fazem política no Brasil, eles só não tiveram participação no poder decisivo, no governo Fernando Henrique Cardoso e no meu governo. No retorno, eles tiveram. E no da Dilma também. Então, parecia que eles voltaram para a caserna agora. Não, mas veja, eu acho que se você tiver um militar competente e ele for tecnicamente competente, especialista em uma coisa, não tem problema que ele vá para o governo. Agora, o que não pode, o que não pode é do jeito que está. Não dá. Não dá. Eu não sei a qualificação das pessoas, sabe, que estão lá. Eu não conheço. Agora mesmo, eu vi no noticiário de ontem que o ministro do meio ambiente desmanchou, não sei o que lá, no Chico Mendes e colocou, não sei quantos cabos soldados, militar, não sei para o quanto. Olha, para cuidar de meio ambiente, você coloca gente especialista. Você já tem os especialistas da Polícia Federal, você tem os especialistas do Militário Público. coloca técnico, coloca, sabe, tem que militarizar o governo. Então, eu não sou contra eles participarem, não. Agora, o militar tem que saber que eles têm um papel a cumprir pela Constituição. O militar tem que cuidar dos interesses desse país e da defesa da nossa sociedade contra possíveis inimigos externos. Nós temos quase, entre fronteira seca e fronteira marítima, quase 22 milhões de quilômetros quadrados, é muita coisa para os militares cuidar. Muitas coisas. A burocracia, vamos deixar para a burocrata. Você tem acompanhado os movimentos do general Mourão? Eu tenho. Eu não posso falar porque eu também não conheço o Mourão. Eu não posso falar. Eu sou agradecido, por exemplo, de um gesto dele na morte do meu neto. Sabe, ele foi um cara que disse, diferentemente do filho do Bolsonaro, que postou uma série de asneira no Twitter, ele foi um cara que deu uma declaração de que era uma questão humanitária visitar o meu neto. Eu estou vendo a briga. Eu vou acompanhando a briga. Ninguém nunca mais, Mônica, ninguém nunca mais, presta atenção, ninguém nunca mais vai ter nesse país uma dupla harmônica como Lula e Zé Alencar. Sabe, um sindicalista e um empresário. Sabe, que fez esse país ter orgulho, que fez esse país crescer. Eu duvido, Mônica, que tenha um empresário nesse país ter sido tratado com mais respeito por qualquer governo do que por mim. Duvido. A diferença é que eu tratava ele bem, mas também tratava o sem terra, tratava o sem casa, tratava os moradores de rua, tratava, sabe, tratava a sociedade brasileira. Então, eu, eu, posso te dizer, Mônica, esse povo é a minha motivação. Eu quero que você saia daqui e você retrata o seguinte, você não conversou com um cidadão ao quebrado. Você conversou com um cidadão que tem todos os defeitos que um ser humano pode ter, mas tem uma coisa que eu não abro mão. Isso eu aprendi com a dona Lindô, que nasceu analfabeta e morreu analfabeta. Dignidade e caráter não tem shopping, não tem supermercado e você não aprende na universidade. Isso é de berço. Isso eu tenho demais e não abro mão disso. Esse é o meu patrimônio. Presidente, eu queria falar um pouco da questão internacional. Recentemente, a Ucrânia elegeu um humorista como presidente da República. A direita tem avançado fortemente em vários campos do planeta e vai ter eleição agora, nesse fim de ano, na Espanha. Eu queria saber nesse fim de semana, desculpa, vai ter uma eleição nesse fim de semana na Espanha. Eu queria saber como é que o senhor vê essa eleição, já que houve um crescimento da direita, apesar dos progressistas do PSOE estarem na frente nas pesquisas. Eu acredito que na Espanha o PSOE e o Podemos vão ganhar as eleições. Ah, e outro setor de esquerda. O avanço da direita no mundo é a desmoralização da política no mundo. eu não posso achar ruim que tenha ganho um humorista na Itália. O Pepe Grillo eu fiz passeata com o Pepe Grillo em solidariedade da mim em 2000, numa cidadezinha da Itália. Eu não posso achar ruim que ganhe um humorista na Ucrânia, porque o que que eles falavam quando o Metalúrgico ganhou as eleições? Eles menosprezavam, o analfabeto, o peão que não sabe falar, que não sabe das quantas. eu lembro do Maluf dizendo a Dona Marida não vai conseguir limpar aquele vidro todo do palácio. Era assim que eles falavam comigo. Então eu não vou destrezar pelo fato do cara ser humorista. O cara pode ser humorista de profissão e se transformar num puta de um político. Ele pode? Sabe? Todo mundo pode se transformar num baita de um político. Para fazer política você tem que ter paciência, você tem que conversar e aprender a conviver democraticamente na diversidade. Você não conversa só com quem você gosta, você conversa com seus adversários também, você não conversa com a tua turma, você conversa com todas as turmas se você quiser governar. É assim que se faz no mundo inteiro. O senhor acha que na Espanha o governo... Eu acho que na Espanha nós vamos ter um governo mais progressista. Eu acho. Agora, com relação à Venezuela... Porque sabe o que acontece? O discurso da direita, gente, é tão xenófobo que não pode dar certo. Veja o Macron na França. O Macron era do governo, negou o governo, negou o governo socialista, fingiu que não era político, foi eleito presidente da República. O que ele está fazendo agora? Porque não tem saída. não tem saída. O Bolsonaro, ele tem que governar com aqueles políticos que estão lá. Vamos ser francos, vocês que gostam de política, não dá saudade o Brasil não ter uma figura como Ulisses Guimarães? Cadê o... o grande Ulisses Guimarães? Não tem mais. Acabou. Foi nivelado por baixo. Qual é o grande orador que você tem no Senado? O grande tribuno? Qual é o grande tribuno que você tem na Câmara? Ah, acabou, porque a política foi, foi, a política foi avacalhada. Eu vejo, viu, Mônica, eu vejo muita televisão. Às vezes eu vejo qualquer programa de televisão, sem mais de ser menos, um cara vai lá esculhamba a política. Olha, mas se ele esculhamba nominando quem é, tudo bem. Quer avacalhar com o político Lula, vai lá e fala o Lula e esculhamba o Lula. Aí o Lula tem o direito de abrir um processo contra ele. Mas o cara generaliza, sabe, a política como se fosse um só, o povo vai desacreditando, o povo vai desacreditando. Como é que você acha que o povo reage assistindo o Jornal Nacional e meia hora todo santo dia falando de corrupção? Como é que é o ânimo de um cara que levanta de manhã e vai trabalhar para ganhar um salário mínimo? O cara acha que todo mundo é ladrão. Quando a Globo é acusada que não paga 600 milhões de reais à Receita Federal, eles dão um comunicado pedindo o bônus. A Globo já pensou acabou, ninguém falava nada. a Folha não publica matéria sobre a Globo, sabe, ninguém publica, mas se é o coitado do Lula, imagina se os milicianos do Bolsonaro fossem amigos da minha família. Presidente, deixa eu garantir aqui mais duas perguntinhas da área internacional. Com relação à Venezuela, o senhor teve uma relação muito boa quando o senhor era presidente com o Chávez, com o Hugo Chávez, e depois que o Chávez saiu, a Venezuela entrou numa crise profunda e hoje vive um embate que está sendo muito ruim para a população e para o país, com muitas pessoas deixando a Venezuela e vindo para o Brasil, fugindo da pobreza e da falta de perspectivas. como é que o senhor vê a questão da Venezuela e quais saídas que existiriam para se preservar a democracia e o desenvolvimento da Venezuela hoje? Só te contar um pequeno caso. O primeiro contato que eu tive com o Chávez foi pelas mãos antes do Chávez, depois que o Chávez virou presidente. Quando ele não era presidente, ele foi no Fórum de São Paulo e ao Salvador e nós do PT, eu e o Marco Aurélio não deixamos ele participar porque ele era golpista. Então, a gente resolveu não deixar ele participar porque ele está tentando dar o golpe na Venezuela. Depois, quando ele foi presidente e que derrubaram ele, ele votou para o governo e o Fernando Henrique Cardoso me liga e fala para mim se eu atenderia um telefonema do presidente Chávez e me explicou o que era. Me explicou o seguinte, o Chávez está pedindo um navio de combustível porque está em greve os trabalhadores da PDVSA e o Chávez está pedindo para o Brasil emprestar um navio de gasolina para ele. Eu, por mim, empresto, Lula, mas como você já ganhou as eleições, embora não tenham tomado a posse, eu disse para o Chávez que é você que decida. O Chávez me liga e eu decidi mandar o avião de gasolina para ele, o navio de gasolina. Foi a primeira vez. O Chávez era uma figura estupenda. Era voluntarista, eu tinha discordância política com o Chávez, mas era uma figura encantadora. Era aquele cara que fazia você se sentir bem em qualquer lugar, mas ele era muito voluntarista. Era complicado. Eu, o Celso Amorim, posso te contar. Eu tomei posse o dia 1º de janeiro, o dia 21 de janeiro, eu já tive que criar o grupo de amigos para resolver o problema da Venezuela. E eu criei o grupo de amigos colocando Estados Unidos, colocando Espanha. Por que Espanha? Porque o Arnar tinha sido o primeiro presidente a apoiar os golpistas. eu coloquei Estados Unidos, que era o inimigo deles, coloquei a Espanha, o Brasil, acho que a Argentina, não sei se a França, não sei, eu não sei os três. E quando eu coloquei o Fidel Castro, ficou muito nervoso. E falou, por que vocês estão entregando a Venezuela para o imperialismo, por que não pode ter um grupo de amigos com os Estados Unidos? Eu falei, Fidel, deixa eu falar uma coisa de você. O grupo de amigos que nós estamos criando não são amigos do Chávez, são amigos da Venezuela, da democracia. Então tem que ter gente que a oposição leva em conta. Os americanos eram levados em conta pela oposição, o Arnar era levado em conta. E o que aconteceu? Deu certo. Negociamos, houve um referendo, participou o Jimmy Carter, o cara que participou dos Estados Unidos era o Colin Powell, que tinha uma belíssima relação com o Celso Amorim. Eu cansei de ligar para o Bush para parar de falar bobagem contra a Venezuela, que era tudo que o Chávez queria, falou bobagem de uma passeata, falou bobagem de uma passeata. Ora, para de falar bobagem que não tem passeata, pô. Então, obviamente, veja, eu se pudesse mandar para você uma coisa, eu mandei uma carta para o Maduro no dia da posse dele. Quando ele tomou posse a primeira vez, eu mandei uma carta para ele, tentando aconselhar ele como é que eu achava que ele deveria fazer. Porque ele não tinha, na minha opinião, a perspicácia do Chávez, não tinha a liderança pública do Chávez, a respeitabilidade internacional do Chávez, então, que ele precisaria fazer as coisas diferentes do Chávez. Ele precisaria compartilhar mais. Sabe? se eu não sou individualmente essa figura pública de poder como o Chávez era, eu tenho que juntar gente. Eu tenho que trabalhar em equipe. Então, eu mandei uma carta para ele. Se eu achasse a carta, eu vou te mandar para você ver. Obviamente, que eu não concordo com a política econômica da Venezuela, acho que eu me equívoco, mas, muito menos, eu concordo do Brasil reconhecer o tal do Guaidó. Sinceramente, é uma pouca vergonha levar o Brasil ao mais baixo nível de política externa que eu já vi na vida. E depois, aquela vergonha de dizer que ia mandar caminhão de alimento e mandar duas caminhonetes vazias. O Brasil precisava tomar cuidado com a Venezuela, porque o Brasil chegou a ter 5 bilhões de dólares de superávit. Sabe por que que nós resolvemos fazer a refinaria Abril e Lima lá em Pernambuco? Porque era preciso que a gente importasse alguma coisa da Venezuela, porque estava muito desbalanceado. ninguém pode fazer comércio tendo superávit muito alto. O Brasil tinha quase 5 bilhões, eles não produziam nada. Comprava tudo do Brasil, até ovo. Eu não esqueço um dia que eu fui à Venezuela visitar a base do Sukói, do Chávez, e ele estava me contando, todo entusiasmado, os engenheiros soviéticos montando lá o Sukói, e eu tinha saído do hotel e no hotel não tinha leite e não tinha ovo. eu falei, Chávez, você não sabe que a segurança alimentar é a arma mais importante para o país? Sabe, que quer fazer guerra, o povo tem que ter o que comer. Aí você gastou não sei quantos bilhões nisso aqui e é capaz de ter uma guerra você, o soldado, não poder guiar porque está com fome. Eu não tinha leite nem coisa no hotel, Chávez. Sabe, não tinha nem leite nem ovo, então é preciso cuidar da Venezuela crescer. A Venezuela tem tudo, tem água, tem sol, tem energia, tem... A Venezuela poderia ser um país quase que autossuficiente, mas como a doença da vaca holandesa prevaleceu, então tudo depende da PDV. Como a PDV também não fez investimento em modernização, ela também não produz o tanto que deveria produzir. Mas eu não concordo de hipótese alguma com os Estados Unidos e a Colômbia querem se meter na Venezuela. Cada um se meta na sua vida, cada um cuide da sua vida e deixa o povo da Venezuela democraticamente escolher o seu dirigente. Se o povo quiser ir para a rua para derrubar, que vá para a rua e derruba, mas é o povo, não é o Trump que vai derrubar a goleia da Venezuela. Então, é preciso apenas respeitar a autodeterminação dos povos. Presidente, na Argentina o Macri, que é um político neoliberal, não conseguiu sucesso na economia. Está já prometendo uma regulação nos preços. Vai fazer o que o Sarney fez em 1986. Isso. Vai fazer um controle nos preços e ele está caindo nas pesquisas e a Cristina está na frente dele. Como é que o senhor analisa a eleição na Argentina? O senhor acha que a Cristina tem chances de voltar? Quais os caminhos que o senhor acha que a Argentina vai se lidar daqui para frente? Tudo o que eu desejo é que a Argentina encontre o caminho da democracia. Eu convivi com o Kifra, convivi com a Cristina e eu acho que eles foram um bem enorme para o povo argentino. Eles obviamente que alimentaram o ódio da elite argentina, daqueles mesmos que apoiavam o cavalo quando era menino da fazenda e achavam que os Estados Unidos iriam colocar. Sabe, muito dinheiro na Argentina. Não colocou, quem colocou foi a seriedade do Kifra e da Cristina que ganharam a confiança do povo e fez a Argentina produzir. Sabe, e ter uma economia forte. A fome votou na Argentina, o desemprego votou na Argentina, o povo votou para a rua. O neoliberalismo não dá certo em lugar nenhum do planeta Terra. Me prove em algum lugar. todo mundo que fica aceitando a receita do ajuste fiscal não dá certo. Você quer diminuir a dívida pública no Brasil? Você gostaria de diminuir? Aumenta o crescimento econômico, aumenta o PIB, produz mais pão, mais feijão, mais arroz, mais carro, mais sarchicha, mais linguiça, mais carne, que você aumenta o PIB e cai a dívida pública. Então, eu estou torcendo para que a China se ela for candidata ganhar as eleições. o povo argentino, o povo argentino, na sua maioria, vai ser muito mais feliz. Presidente, como é que o senhor viu a declaração do César de Batiste, que foi estadistado, dizendo e admitindo que participou de quatro assassinatos? O senhor se arrependeu de tomar a decisão de deixar ele vivendo no Brasil? Eu não me arrependi porque eu não sabia. Veja, eu fui, eu recebi informações através do Ministério da Justiça, que tinha conhecido o processo e que ele não tinha crime. Com base nisso, o Tarso orientou a tomar a decisão. Nós tomamos a decisão. Ora, se depois disso ele assumiu o que fez, eu lamento profundamente. Aliás, eu não conhecia o Batiste, porque eu acho que eu não fazia parte da turma que ele tinha confiança. então esse cidadão ficou no Brasil, sabe, foi preso na Bolívia e eu não conhecia, mas eu lamento profundamente que ele tenha confessado. Meu amigo Mino Carta tinha razão, porque o Mino bateu muito, o Mino bateu muito no PT por conta da decisão do PT. Entendeu que eu encontro o Mino Carta, eu vou dar um abraço nele e falar, Mino, desculpa, você tinha razão com o tal do Batiste. Também não sei as condições que ele confessou, né? Também não sei, porque uma porradinha agri, uma porradinha lá, um choquezinho aqui, outra com lá, aí o cara termina falando coisa que eu não sei. Você acha que na área teria isso? Hein? Não sei, não sei, não sei, aí essa suposição é só uma maldade minha. Presidente, eu queria voltar um pouquinho para a política nacional. Como é que o senhor está vendo o quadro e como é que vai ser o PT com a esquerda, o senhor soube, né, mãe, imagina que o senhor sabia que isso foi o problema que o senhor está informado de tudo. O Cid Gomes, o Ciro, tem aquele bordão, o Lula está preso, babaca. Isso não é bordão, isso é uma constatação. Eu estou preso, não precisava chamar. Você não precisava chamar, não? Não, veja, só não precisava chamar os outros de babaca. Mas dizer que o Lula está preso é apenas constatar, só ler o jornal que vem que eu estou preso. Posso te dizer uma coisa carinhosa? Primeiro, eu acredito que a esquerda brasileira ela está acumulando um conjunto de pessoas muito importante. Vamos pegar o PT, o PT, apesar de algumas pessoas não gostarem do PT, o PT é um partido muito forte. aliás, eu posso dizer que é o único partido efetivamente organizado em todos os estados brasileiros. Com cabeça, tronco e membro. Você tem, sabe, o Ciro Gomes que é uma figura importante no Brasil, você tem o Flávio Dino que é uma figura importante no Brasil, você tem alguns governadores importantes do PT na Bahia, em Sergipe, no Ceará e a Fátima no Rio Grande do Norte, você tem alguns governadores importantes do PSB, você tem uma novidade política no Brasil que não teve um bom desempenho eleitoral, mas um menino que vai crescer muito que é o companheiro Boulos, sabe? Então, eu acho que... tem o Haddad, porque eu falei do PT, eu não queria personalizar só no Haddad, mas você tem o Haddad que é uma figura importante, o Haddad, embora não tenha saído vitorioso nas eleições, ele se notabilizou como uma figura muito importante, sabe? Obviamente que se o Bolsonaro tivesse aceitado apenas um debate, apenas um debate ou dois debates, sabe? É a segunda eleição que não tem debate, eu não sei se vocês se lembram, quando eu fui candidato com o Fernando Henrique Cardoso em 94 não teve debate, em 98 não teve debate, e ninguém colocava a cadeira vazia, apenas não colocava, sabe? Eles não iam e ficavam por isso mesmo. E o Bolsonaro, o Bolsonaro efetivamente não tinha sustentação para debater. Sabe por quê? Eu acho que ele nunca se importou em aprender. Eu fui obrigado a aprender um pouco de economia por conta da minha atividade sindical. Eu era obrigado a aprender para negociar. Eu era obrigado a aprender. Depois no PT, eu fazia, pelo menos uma vez por mês, reuniões com 30 dos mais renomados economistas desse país. Sabe? Então, eu acho que o Bolsonaro não gosta disso. E eu acho que a esquerda vai apresentar um projeto. Eu digo para o PT, não tem que apresentar propostas. Apresenta o programa com a dada apresentação na campanha? Faz um confronto de ideia para a sociedade perceber que é possível um outro Brasil. É possível, Mônica, porque eu provei na prática que é possível construir um novo Brasil. Eu consegui provar com a bênção de Deus e do povo brasileiro que o povo não é problema, o povo é solução. Eu consegui provar isso. Então, eu estou convencido com a esquerda. Deixa eu dizer uma coisa pessoal. Eu, pessoalmente, gosto de Ciro Gomes. Eu respeito pelo Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele não causa mal ao PT. Ele causa mal a ele. O Ciro Gomes precisa aprender uma lição elementar. É aprender ouvir coisas que você não gosta. É suportar os contrários. é aprender a conviver na diversidade. Ele precisa aprender essa lição mínima. Quando ele foi governador do Ceará, ele não precisava disso. Quando ele foi prefeito de Fortaleza, ele não precisava disso. Mas agora, para ser presidente do Brasil, ele precisa. E ninguém será presidente do Brasil se romper com o PT, com o PCdoB, ou seja, pela direita, não sei se a direita aceitaria ele. Como eu gosto do Ciro, sabe? O dia que ele pedir para me visitar, eu vou aceitar que ele me visita aqui, sabe? Para ter uma conversa boa com ele. Porque eu gosto dele. Eu gosto do Favrino. Sabe? Não sei se a Marina tem um dia a propensão de votar para os setores de esquerda, porque a Marina acabou, né? Coitada. Ter 1% só no processo eleitoral depois de ser quadra-presidenta é muito pouco. Eu não sei o que ela vai fazer. mas eu penso que a esquerda pode construir um grande projeto para o Brasil e pode votar o poder. Sempre tem hegemonia, né? Desde o PT, isso eu defendo, por que o PT de vez em quando aparece como hegemônio? Você acha que um partido que tem 30% de voto vai começar abrindo mão da sua candidatura? Não vai. Como eu acho que o PT já teve presidente quatro vezes, eu acho que em algum momento o PT pode escolher um companheiro de outro partido político e ser candidato a presidente. Sabe? O PT pode participar do governo, o PT pode ter visto, o PT... Sabe? Eu acho que tudo é possível. O que você precisa é não exigir que o PT abra mão sem apresentar uma proposta alternativa. Se você tem 10%, eu tenho 30%, e você acha, tipo, mas no segundo turno eu sou melhor do que você, no segundo turno eu sou melhor do que você, ou se você é melhor do que eu, por que você não ganha no primeiro turno? Eu lembro do Brizola em 89. O Brizola é uma pessoa que faz falta no Brasil hoje. Sabe? Eu lembrei do Ulisse Guimarães, o Brizola é uma pessoa... o Arraio é uma pessoa que faz falta. Sabe os velhos da política que fazem falta? A sabedoria política não tem mais isso. O Fernando Henrique não? O Fernando Henrique Cardoso é o seguinte, o Fernando Henrique Cardoso não tem jogado um papel que o nome dele deveria merecer. Ele fala muito sobre quase tudo desnecessariamente. Eu sinceramente acho que ele poderia ter um papel de grandeza para quem já foi presidente da República, para quem foi chamado de príncipe da sociologia, ele poderia ter um papel mais respeitoso com ele mesmo. Não é comigo. O problema do Fernando Henrique Cardoso é que ele nunca aceitou o meu sucesso. Ele me adorava no fracasso. Quando eu fui eleito, ele falou, o Lulinha só vai durar quatro anos e aí eu vou votar com pompa e tudo, ele me tratava bem. Eu chego a dizer que eu achava que ele queria que eu ganhasse ao invés do Serra. Porque ele falou, o Lula vai ganhar um coitado metalúrgico, não vai conseguir fazer nada, eu vou votar quatro anos depois, cheio de moral. O Serra se ganhar vai me ferrar. Então, não deu certo. Porque quem deu certo não fui eu, quem deu certo foi a paciência, a competência do povo brasileiro, que me ajudou, que acreditou. Você está lembrado quantas vezes eu dizia, olha, meu governo vai ser medido por quatro anos. Não adianta cobrar de mim agora. Isso aqui é que nem o presidente de Aboticaba. Você planta, se ele não for enxertado, ele demora 15 anos para dar. Se ele for enxertado, vai dar no primeiro ano. Mas você tem que jogar água, tem que ter só. O governo é isso. E eu, que tinha muito medo de não dar certo, vocês estão lembrados que eu dizia, eu não posso dar errado. Eu tinha muito medo do Valença na Polônia. Eu olhava para o Valença, o fracasso do Valença sempre dentro da República, sabe, depois do estaleiro de Gdansk e na reeleição ter 0,5% dos votos. Eu falei, Deus me livre, eu não quero ser isso. E graças a Deus, o povo brasileiro, sabe, me fez, até hoje eu tenho muito orgulho de ser considerado o melhor presidente da história do Brasil. Carrego isso com muito mundo. Ninguém vai tirar isso do povo brasileiro. Ninguém. E quem quiser ganhar de mim, que faça mais. Não é me xingar. Mas já ganhamos, senhor. Sabe? Hein? Ganhar agora do senhor. De mim não, não concorri. Não concorri. Bom, presidente... Se eu fosse, se eu tivesse concorrido, eu certamente ganharia as eleições. A Folha de São Paulo escreveu que eu só vou ser candidato em 2039. Mas o senhor seria candidato em 2039? Deixa eu te contar. Eu sou um homem muito... Você não bota na cabeça que o senhor não faz. Eu sou um homem de muita crença. Eu vejo cientistas falar que o homem que vai viver 120 anos já nasceu. E por que não sou ele? Mas eu sou... Não, cara. Deixa eu te falar. Concretamente, concretamente, veja, eu acho que a Igreja Católica ensinou o seguinte. Olha, com 75 anos o bicho se aposenta, sabe? Que é melhor dar lugar por novo. Eu acho que vai surgir muita gente boa nesse país e eu me contentarei em apoiar qualquer pessoa daqui para frente para ser candidato à presidência pública. Agora, eu estou vendo nos Estados Unidos um monte de gente com 78, 79 porque a gente precisa ser candidato. E isso começa a urir saco, começa a me dar um chambugão aqui no pé, uma coceira, eu falo, quem sabe eu ainda possa voltar com uma bengalinha na mão. Aí, como é que fala a música do velhinho? Bota o velhinho na parede, o velhinho está de volta, quem sabe? Mas se depender de mim eu vou trabalhar para ter alguém mais novo, alguém com mais energia. Presidente, o seu ex-ministro Palocci virou agora a delatou. Ele disse, inclusive, que havia uma conta no exterior no nome do Joesley, onde era depositado o dinheiro para o PT. Ele disse também que as duas campanhas da Dilma para a presidência custaram 1,4 bilhões de reais, mas que não foi declarada a justiça eleitoral. O que o senhor acha que o seu ex-ministro estaria mentindo? Olha, primeiro, se ele disse que o Joesley tem uma conta no exterior, eu acho que o Joesley deve ter conta no exterior em vários países, porque ele tem fábrica em vários países. Não vejo nenhuma novidade. A segunda, eu lembro de um tempo que saiu na imprensa que o Joesley tinha aberto uma conta para mim, no exterior, que era para o meu futuro. Depois ele disse que utilizou a conta para comprar a ilha, sabe, a ilha que era do Hulk, lá em Angra do Reis para dar de presente para a mulher dele, compor um barco não sei para quem, ou seja, então, o dinheiro que ela disse que é meu, ele gastou. Quando eu sair daqui vai vir um processo contra ele para devolver o que é meu, segundo ele disse. Segundo, veja, eu, eu, eu era um cara que tinha profundo respeito pelo Palocci. O Palocci era uma pessoa que, se não tivesse feito bobagem, poderia ter crescido na política brasileira. Eu comecei a perder a confiança no Palocci com aquela história do caseiro no primeiro mandato. Vocês estão lembrados que o Palocci saiu do governo em março de 2006. Eu vinha para o Paraná, que eu tinha uma atividade aqui no estado do Paraná, e eu tinha ali da imprensa, liguei para o Palocci, falei, Palocci, eu estou indo ao Paraná, eu vou voltar três horas da tarde, se você não tiver resolvido o problema do caseiro, você não está mais no governo. E ainda falei com ele, Palocci, não é possível o ministro da Fazenda ganhar de um caseiro. Então, ou você explica a senhora do caseiro ou cai fora. Quando eu voltei de entrada, liguei para ele, ele não tinha explicação, porque é o seguinte, eu comecei a achar que o Palocci não dizia a verdade, porque nunca teve coragem de me dizer se ele ia ou não ia na casa. Ora, se ele mentisse para a Política Federal, se ele mentisse para o PMDB, para o Senado, era um problema dele. Mas para mim, que era o presidente dele, ele nunca me disse e, aliás, dizia que não sabia andar de carro em Brasília. E entre o Palocci dizer que não ia na casa e o caseiro dizer que ele foi, eu acreditava no caseiro. Então, por que ele foi coordenador da campanha da Dilma? É outra história. É outra história. É outra história. Eu estou dizendo que ele saiu porque não respondeu para mim a questão do caseiro. Ele foi eleito e o deputado federal. Depois, na campanha da Dilma, foram colocados três pessoas na coordenação. Ele, Zé Eduardo Cardoso e Zé Eduardo Dutra. Lembrado? O presidente do PT, o secretário-geral do PT e o Palocci, que era remanescente da minha vitória e deputado federal, que não ia concorrer mais. Ele foi coordenador da campanha, junto com o Zé Eduardo Cardoso, junto com o Zé Eduardo Dutra e com o João Santana. Certamente, a Dilma admirava o trabalho dos três porque fizeram ela ganhar as eleições. Presidente, o que todo mundo está querendo saber hoje no Brasil é o seguinte. O país está numa crise econômica profunda. O desemprego aumentou, apesar da reforma trabalhista. As perspectivas não são boas para o futuro. Os investimentos não surgiram e muitas indústrias estão indo embora, inclusive a indústria automobilística. O que o senhor acha que o senhor faria para recolocar o país no crescimento econômico? Antes de responder a questão do desempenho do país, eu vou dizer uma coisa para você. Você estava perguntando do Palocci, eu estava respondendo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Desde os anos 70, que tem no Brasil uma disputa entre o cara que foi preso e denunciou o companheiro que era traidor e o que não denunciou que era herói. Sempre teve isso. Eu nunca tratei assim. Eu acho que o ser humano tem um limite de suportar do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da dor que ele recebe. Eu tenho pena do Palocci, porque um homem da qualidade política do Palocci não tinha o direito de jogar a vida fora que ele jogou. Tenho um profundo respeito pela mãe do Palocci, que é fundadora do PT, que carrega barro até hoje pelo PT lá em Ribeirão Preto. Mas, lamentavelmente, eu tenho pena do Palocci. Ele não merecia fazer com ele o que ele está falando. Sabe? Não merecia. Bem, agora, é o seguinte, o Brasil, Florestan, economia não tem mágica. 50% dos problemas econômicos de um país são resolvidos quando quem está governando tem credibilidade interna e externa. As pessoas que levantam de manhã para trabalhar ou as pessoas que estão lá fora pensando em fazer qualquer coisa no Brasil, as pessoas têm que saber se quem está falando por aquele país tem seriedade, tem credibilidade. se essa pessoa tiver credibilidade e se essa pessoa tiver falando com seriedade, as pessoas passam a acreditar. Sabe? Por isso é que eu, quando tomei posse em 2003, eu gastei parte da gordura política que eu tinha para fazer coisas que o PT não queria que eu fizesse. Eu aumentei o superávit primário para 3,45. Isso, na esquerda do PT, era para me matar. E o que que nós fizemos? Nós, em 3 anos, resolvemos a cada, colocamos em ordem. É importante lembrar que em 2004, zombaram muito de mim quando eu disse o espetáculo do crescimento. Em 2004, a economia cresceu 5,8%. Eu disse isso no comício dentro da Ford. E depois, a economia começou a andar mais devagar, mas ela foi andando. Então, eu queria conquistar a credibilidade. eu tive muito apoio lá fora, eu tive muito apoio do Gordon Brown, muita confiança, só agradecido, só agradecido ao Chirac, só agradecido ao Bush, só agradecido ao Schroeder, depois a Angela Merkel, só agradecido ao Rungital, só agradecido ao primeiro-ministro Singh da Índia, só agradecido a essas pessoas todas depositaram muita confiança, muita confiança. Eu posso pegar o depoimento de um presidente como o Lago do Chile. O Lago, depois de dois anos de governo, falou assim para mim, Lula, eu sinceramente quero te pedir desculpas porque quando você ganhou, eu achei que ia ser um desastre e você deu um show de bola. Então, nós começamos a trabalhar com muita seriedade, muita seriedade, não se brincava nesse país, não tinha mágica, nós não inventávamos nada, sabe? Quando decidimos inventar, criar o Bolsa Família, o país não poderia criar e eu disse que era para criar porque nós íamos criar o Bolsa Família, eu tinha certeza que nós tínhamos que vencer aquela batalha dos economistas. Quem tem que distribuir primeiro para crescer ou tem que crescer para distribuir? Essa era a briga. Nós vamos crescer e distribuir juntos, vamos fazer juntos, sabe? O cidadão vai comprar dois pães a mais, vai tomar dois cafés a mais, vai comer um pedacinho de carne a mais. O orgulho que eu tinha quando o cidadão na televisão pegava a televisão e falava, olha, hoje eu comi filé, hoje eu comi picanha. Isso é possível fazer no Brasil de hoje, é possível a gente construir no Brasil. E isso tem que gerar emprego, tem que gerar renda, tem que aumentar salário, tudo isso tem que fazer. O crédito consignado tem que votar com certo equilíbrio, você não pode emprestar dinheiro no crédito consignado. a 30% ao mês, a 40% ao mês, você tem que emprestar a um juro muito pequeno para o povo poder pagar. Então, eu não esqueço nunca quando nós fizemos aquela propaganda com o Ronaldão, que ele tinha quebrado o joelho na Inter de Milão e a imprensa brasileira dizia que tinha acabado a carreira dele, ele não vai jogar mais bola, acabou o Ronaldão todo, e ele treina, 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 treina e se recupera. Aí nós colocamos aquela propaganda dizendo que eu sou brasileiro e não desisto nunca. Aquela foi uma coisa extraordinária. Aí começou a vir empresa para cá. Gente, a gente produzia 1 milhão e 700 mil automóveis. Quando eu deixei o governo, a gente estava produzindo 4 milhões. Sabe? Era muita coisa que estava acontecendo nesse país. Você quer uma coisa que eu acho que houve um erro no governo da Dilma? Um erro que eu não faria? Entre 2009, quando veio a crise, eu criei uma política de desoneração. Desonerei 47 milhões entre 2009 e 2010. E desoneração para mim sempre funcionava como se fosse uma comporta. Sabe, a hidrelétrica? Eu abro quando eu quero produzir mais energia e eu fecho. Eu abro e eu fecho. de 2011 a 2014, entre desoneração e inversão fiscal, eu comecei com o Guido Mante, que eles fizeram 540 bilhões de reais. Onde o Adilma? No governo de 2011 a 2014. Sim. 540 bilhões. A Folha até fez uma matéria grande sobre isso. Aí, quando a Dilma percebeu que não dava para desonerar, porque você mandava, você mandava para o Congresso para desonerar a fábrica de maçã. O Eduardo Cunha colocava maçã, pera, abóbora, melancia, abacaxi, vinha 500 coisas de volta. A Dilma tentou consertar, fez uma medida provisória e mandou para o Congresso acabando com a desoneração. O Renan Calheira mandou de volta, não aceitou a medida provisória. Então, eu acho que nós exageramos na desoneração, se bem que tivemos uma contrapartida positiva, o desemprego chegou a 4,3%. Deixa eu só terminar e concluir. O desemprego ficou muito pouco, o menor índice do Brasil, e a gente manteve todas as políticas sociais e manteve o Minha Casa Minha Vida, que agora está acabando. Agora, presidente, o senhor, o próprio PT ou muitas ideias foram críticas à Dilma. O senhor sempre fala, eu tenho muito orgulho de ter saído com 85% de aprovação e ser o presidente mais bem avalado do Brasil. que palavra, que você tem vergonha de ter eleito uma presidente que foi a mais mal avaliada, Temer, é o único que ganha dela. Orgulho. Tenho muito orgulho. Mas ela saiu péssima do Brasil. Tenho muito orgulho de ter a Dilma. Mas o povo brasileiro não reconhece. Nem todo filho, sabe, consegue ter o sucesso que você teve. Não, ela teve muito fracasso. O Pelé não teve nenhum jogador como ele, nem o filho dele. Deixa eu falar uma coisa para você. É importante lembrar que em 2013 a Dilma tinha quase 75% de preferência eleitoral nesse país. A aprovação da Dilma era de 75%. em 2015, doutor. É, peraí, deixa eu falar, querido. Depois do que aconteceu a partir de 2013, que eu acho que nem a imprensa avaliou direito, nem a esquerda, nem os cientistas políticos avaliaram direito. O que que foi 2013? O que que foi a primavera árabe? Aquela loucura. Eu fiquei muito feliz quando derrubaram o Mubarak. Fiquei muito feliz. Eu conheci ele bem. E o Obama tinha acabado de lá fazer um discurso. O grande discurso do Egito. Bem, aí derrubam o Mubarak. Elegem o Morse. Em três meses derrubaram o Morse. Quem que está governando? uma junta militar. E não tem mais manifestação na rua. Nenhuma mais. A Líbia, invadir a Líbia quando o... O que eu vou dizer aqui é pecado, mas eu vou dizer. Porque se eu não dizer vocês não vão entender. O... 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 o Kadhafi. Por quê? Fazer o que fizeram com o Kadhafi. O Kadhafi, eu achava ele muito parecido com o Calvi Peixoto. Ele tinha feito um implante de cabelo, ele estava com cabeludo, muito cabelo, ele utilizava muita base no rosto. Sabe? Aquelas mantas bonitas que ele usava, aqueles panos de seda branco, tudo cheio de base aqui. Sabe? Ele não causava mais mal a ninguém. Aquela loucura de matar aquele cara. O que que criaram na Líbia? Sabe? Criaram um... Agora começou guerrilha de verdade. O Iraque, eu conversei muito com o Bush, o Bush não tem armas químicas no Iraque, o Bush não faça isso e tal. Não, ele fez, porque ele precisava se reeleger. Sabe? E eu acho que o Sarkozy e o inglês fizeram também a guerra do Iraque para poder se reeleger e não deu certo. Então, eu, eu, sinceramente, acho que o mundo está precisando de lideranças. E nós não temos lideranças mundiais. Não temos. Sabe? Então, nós precisamos tentar no campo da política dizer o seguinte, olha, quem vai resolver o problema do mundo é você ter uma classe política séria com partidos sérios, organizados seriamente, sabe, para poder consertar o país. Não tem o gênio, não tem o gênio na universidade que você vai lá e pega e coloca que ele vai governar. Se fosse fácil assim, você não teria problema em nenhum país. Rávade teria presidente em todo o mundo. Presidente, o senhor fez a sua carreira como líder sindical que acabou terminando na política dentro do sindicato dos metalúrgicos São Bernardo do Campo. O sindicato vai fazer 60 anos numa crise de emprego e com as montadoras saindo do ABC. O que o senhor diria hoje para os seus colegas, para os seus companheiros que estão no sindicalismo, que estão lá no ABC, no sindicato dos metalúrgicos? Ainda tem alguma coisa positiva? Eu não queria dizer para os metalúrgicos, não, mas eu queria tentar discutir com os meus companheiros do ABC. Hoje, a classe trabalhadora mudou. A classe trabalhadora de 2020 não é mais a classe trabalhadora de 1980. Sabe, mudou, mudou profissionalmente, mudou intelectualmente. Sabe, hoje o trabalhador não é mais o trabalhador que trabalha de fábrica, ele trabalha fora, ele trabalha em casa, ele trabalha fazendo bico, ou seja, não tem mais aquela classe trabalhadora concentrada dentro de uma fábrica como tinha antes. Hoje o cara está num shopping, hoje o cara que não tem condições de se unificar, porque cada loja é uma loja. Então está mais difícil fazer sindicalismo hoje. Está muito mais difícil fazer sindicalismo. Eu ia na porta da Volkswagen em 1980 era 40 mil trabalhadores. Hoje aquela Volkswagen são apenas 12 mil trabalhadores, é um desmonte daquela fábrica. Então o mundo do trabalho mudou, o mundo do trabalho mudou radicalmente e nós temos que repensar como reorganizar a classe trabalhadora. O cara que trabalha por conta própria, o cara que trabalha individualmente, o cara que trabalha em casa, o cara não tem mais a mesma consciência de classe que ele tinha naquele tempo. Então o papel do movimento sindical agora é tentar repensar como organizar a classe trabalhadora, como eu representar os trabalhadores. A Volkswagen tem mais ex-metalúrgico fora do que lá dentro. Quem é que representa esse ex-metalúrgico? Então o movimento sindical tem uma tarefa, uma tarefa forte de descobrir um novo discurso e uma nova razão para a sua existência. Para encerrar, presidente, eu não tenho nenhuma pressa, viu? Eu recebi muitas mensagens durante esses sete meses que eu e a Mônica estão nos aguardando para fazer essa entrevista e as pessoas que me descreveram, a grande maioria, que é um posicionamento de otimismo. Ou seja, elas estão precisando de injeção de otimismo. O que o senhor teria a dizer a essas pessoas que estão no Brasil querendo uma saída melhor? se querem otimismo é comigo mesmo. Vamos lembrar que quando eu fui eleito em 2002, qual era a lógica do Brasil? A lógica do Brasil era o seguinte, o Brasil tem uma dívida externa impagável, o Brasil está quebrado e você não vai conseguir governar o país. Foi assim que eu entrei para ter presidente da República. Quando eu entrei no sindicato, também disseram, olha, tem a lei de greve, você, a estrutura sindical é a Copa Fiel da Caixa de Lavor de Mussolini, você não vai conseguir mudar o sindicato. Em três anos a gente mudou o sindicalismo brasileiro. E em três anos nós começamos a mudar o Brasil. É por isso que eu digo, você tem que ter credibilidade, você tem que construir uma relação de confiança com a sociedade e você tem que fazer com que a sociedade confie em você, interna e externa. Por exemplo, eu, às vezes, fico chateado porque tem muitos empresários covardes que poderiam, nesse instante, dar brigando pelos interesses do Brasil. Sabe? O Brasil forte, indústria forte, é bom para o Brasil. Não precisamos ter indústria forte, ter empresário forte. Não precisa lutar. Cadê essa gente que não se manifesta? Sabe? Nós estamos vendo destruir a educação. Cadê o pessoal que não se manifesta? Então, eu acho que, como nós já provamos que é possível construir esse país, as pessoas têm que acreditar que dependem de nós, dependem de cada um. Não adianta ficar xingando o Bolsonaro e achando que ele vai fazer. Ele não vai fazer. Quem coloca os ministros da educação que ele colocou não gosta de educação. Quem coloca o cara do meio ambiente que ele colocou não gosta do meio ambiente. Então, ao invés de ficar esperando, quem coloca o Guedes na economia não gosta do povo. Ao invés de ficar esperando que o Bolsonaro resolva o nosso problema, nós temos que, enquanto sociedade civil organizada, começar a se mexer, começar a lutar, começar a brigar pelos nossos interesses, cobrar o Congresso Nacional, fazer pressão. Você acha que nós vamos evitar a aprovação da Previdência Social como eles querem fazendo uma manifestação na Paulista? Não. A manifestação tem que ser na cidade do deputado federal, tem que ser na porta da casa dele, na rua dele. Se não, como é que o Bolsonaro trabalha, roubou mandando um zap para o senador, roubou mandando um zap para o deputado, roubou mandando um zap para um monte de gente, a loucura. Ah, eu votei em tal coisa porque recebi muito zap, eu recebi, sabe? Nós temos que brigar. Então, o meu otimismo é esse, eu nunca dependi de nada, nunca dependi de favor, nunca fiquei esperando. Nós temos que dizer, construir a nossa proposta e ir para a rua para tentar construí-la. Via Congresso Nacional, via pressão em cima do governo, é uma disputa. É uma disputa. Nós estamos vendo na Inglaterra agora os caras estão manifestando em defesa. Ontem eu vi um velhinho de 89 anos fazendo manifestação na frente de um banco pela preservação ambiental. Eu vejo os coletes verdes na França, agora não sabem nem porque estão brigando mais, mas estão brigando, todo dia. E no Brasil, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso, gente. Estão tirando os nossos direitos. Veja a diferença. Antigamente, você tinha os europeus perdendo direito. Perderam muito direito os europeus. E o Brasil ganhando direito. Nós nem chegamos aos direitos que eles chegaram e já perdemos. Porque eles estão desmontando tudo o que nós conquistamos. Desmontando, simplesmente destruindo. Quando eles falam de reforma política, na verdade, eles são demolidores, destruidores do futuro dos nossos velhinhos. Essa gente pode acreditar por causa... Também eu nunca vi, viu, Florestan e Mônica, eu nunca vi unanimidade. Nunca vi unanimidade no meio de comunicação favorável à reforma. Eu assisto muito o debate. Não tem um cara contrário que vai no debate. é só gente favorável. É impressionante. Se eu fosse um jornalista da Globo, eu dizia, é impressionante como só tem gente a favor. Voltamos a ter um pensamento único favorável à reforma. Discute, gente. É o povo. Esse Guedes daqui a pouco vai embora. Esse Guedes, na hora que ele cair, ele vai morar nos Estados Unidos. Ninguém vai nem lembrar dele. Mas quem vai ficar com a vida desgraçada são mulheres e homens que trabalharam a vida inteira nesse país. Então a hora de lutar é agora. Como é que o cara manda um projeto para a comissão aprovar a admissibilidade e não mostra o que é? Ah, não posso mostrar. É segredo. Gente do céu, você está tratando com os interesses de milhões e milhões e milhões de homens e mulheres. Você não está tratando com o interesse de banqueiro. todo esse sacrifício do povo brasileiro para favorecer o Santander, para favorecer o Itaú, para favorecer o Bradesco, que palhaçada é essa com o nosso país. Então o povo, o povo tem que saber o seguinte, o outro milho está dentro de nós. Tá? A gente tem que saber que o mandato é de quatro anos, a gente tem que saber que esse cara ganhou as eleições, a gente gosta, não gosta, sabe? A gente tem que saber que ele pode imprimir o jeito dele governar, cabe a gente aceitar ou não. Se a gente não aceita, tem que lutar, tem que ir para a rua, tem que dizer para o povo, tem que brigar, sabe? É assim que a gente faz política. Achar que o Bolsonaro vai fazer o que você quer, esqueça. Ô, presidente, a gente tem só cinco minutos, fomos avisados aqui. Eu queria falar de uma coisa, tem episódio, pelo menos, que eu acho que pode dizer muito. É o seguinte, o ex-primeiro-ministro de Portugal, Socrates, deu uma entrevista, e ele comentou o telefonema que o ministro Gilmar Mendes deu ao senhor no dia do Pernardo de Soneto. E ele diz o seguinte, para ele, na interpretação dele, ele falou, são dois adversários que sempre tiveram uma disputa política, mas que o ministro Gilmar ligou para ele, o presidente Dilma chorou, o ministro Gilmar chorou, são dois adversários chorando por um passado que perderam. E depois ele fala, onde um adversário reconhece a legitimidade do outro, não pensa em prender o outro, não pensa em privar uma pessoa de ver o velório do seu neto, nem pensa em privar essa pessoa de ver o velório do seu irmão, do seu irmão. Eu queria que o senhor comentasse um pouco isso, sobre essa perspectiva, não apenas dele ter ligado e chorado. Veja, o único comentário que eu tenho que fazer é agradecer a bela fala do companheiro Sócrates. Eu não sabia que ele sabia, eu nem sabia que a imprensa tinha dado destaque àquilo. Eu nem sabia se o Gilmar tinha pedido para divulgar, alguém que divulgou. Eu tive um telefonema dizendo, olha, o ministro Gilmar quer falar com você, ele tinha ligado também quando a Marisa morreu, a Marisa era amiga da mulher dele, sabe, então, eu acho que é um gesto humanitário, um gesto, eu atendi, eu estava realmente chorando, sabe, eu ouvi o Sócrates dizer que ele chorou, ou seja, não ouvi, porque foi uma conversa muito rápida também, sabe, mas eu sou agradecido, sou agradecido ao Tassio Geriasat, que mandou um telegrama, sabe, me dizendo palavras carinhosas sobre a morte do meu filho, dizendo que eu também sou avô. Então, sabe, eu acho que, graças a Deus, a internet ainda não acabou com o pouco de humanismo que existe dentro de nós, ainda sobrevivemos, e tem gente que consegue sobreviver, sabe, em compensação, tem canalhas e mais canalhas e mais canalhas que vai para o Twitter falar bobagem, mais bobagem, esses eu trato como canalha, que não merece o menor respeito. Aliás, eu nunca gostei muito de gente que utiliza o Twitter, porque é só meia palavra, ou seja, aquele já diminuiu o vocabulário das pessoas, sabe, com tempo, esse cara não vai saber nem escrever mais. O senhor fica mais preocupado aqui, preso na federal, com o que ela pode? Com seus filhos, com a sua família, o que lhe preocupa? Saber que eles estão passando dificuldade para se colocar na sociedade, porque diferente do que disseram, muitos não estão numa situação financeira... Não, estão todos maus, todos, todos maus. Eu estou com meus bens todos bloqueados. Você veja o absurdo, uma coisa absurda, só para alentrar o que está acontecendo nesse país. Eu tinha sido multado em 32 milhões de reais para pagar não sei o quê. O STJ diminuiu para 2 milhões. Olha, qual é a diferença de 32 para 2? Qual é a lógica? Qual é a lógica até de multar em 2? Não, mas deixa eu falar uma coisa para você, querida. Eu estou fazendo a comparação de 32 para 2. E depois, dos dois, o suposto apartamento que o Moro mentiu dizendo que é meu, ele colocou no leilão. E quem ganhou deve ser amigo dele, porque aquele contínio não comprava aquilo do jeito que comprou. alguém que comprou é amigo do Moro. Ali foi um ajeito. Ali foi um tambique que foi feito. Mas o cara comprou um apartamento por 2 milhões. Olha, o seu apartamento foi vendido no leilão por 2 milhões e o 2 milhões era para Petrobras. Então, qual é a multar? Porém, lembrando isso. Então, eu espero que a partir desse processo que nós ganhamos em São Paulo, que a dona Marisa ganhou, eu espero que as pessoas desbloqueiem os bens, pelo menos na parte da dona Marisa, para que os filhos possam, pelo menos, sobreviver dignamente. Eu fico. Eu tenho preocupação com meus filhos. Ele vem aqui me ver sempre, mas eu fico preocupado com a situação do Brasil. Eu, sinceramente, eu não consigo imaginar os sonhos que eu tive para esse país. Eu não consigo imaginar o sonho que eu tinha quando a gente descobriu o pré-salto para fazer esse país virar gigante. Sabe? Eu tenho orgulho e eu sonhei grande porque eu passei a ser um presidente muito respeitado aqui na América do Sul. O Brasil era referência. Eu sonhava em criar um bloco na América do Sul para a gente ter força nas negociações com a União Europeia, com os Estados Unidos, com a China. Individualmente, a gente é muito fraco. Sabe? Eu fui o único presidente para ser chamado para toda a reunião do G8. Eu digo eu porque eu era o presidente, mas o Brasil foi muito importante no G20. Tudo isso desmanchou. Tudo isso. Agora eu vejo o prefeito de Nova York que não quer fazer um jantar com o presidente do Brasil. O dono do restaurante se recusa. A que ponto nós chegamos? Que avacalhação. Um país, sabe, que em 2008, quando nós ganhamos as Olimpíadas, eu tinha certeza que o Brasil chegaria a ser a quinta economia do mundo. Eu até brincava com os alemães. Se prepare que nós estamos chegando aí. Se prepare. Para o Brasil não ter limite. Pessoal, então, o nosso tempo se desculpou. Me desculpem. Presidente, alguma pergunta? Pode ser. Se o senhor algum dia sair, além de tomar uma cachaça... Eu vou sair, querida. Espero que você esteja aqui. Presidente, além de tomar uma cachaça com os seus apoiadores, qual a primeira coisa que o senhor vai fazer além de tomar essa cachaça? Ah, eu adoraria, adoraria, poder um dia fazer um debate numa universidade com o Morik do Loyal junto. Adoraria um debate. Eles levando as milhares de páginas que eles contaram mentira e eu levando a minha verdade. Eu adoraria. Sabe, com a cara boa, tranquila, bonitão como eu estou hoje. Sabe, para discutir esse assunto. Mas, na verdade, na verdade, eu quero comer um churrasco, uma bela de uma picanha, uma proceta bem passadinha e tomar um, como diria o Zé Alencar, tomar um golo. Sabe, mas eu vou fazer. Vou fazer. Tenho paciência. Eu quero agradecer a vocês. Sabe, eu quero agradecer. Sobretudo, agradecer a justiça que fez justiça nesse caso, né? Eu poderia ter feito isso ano das eleições de 2018. Lamentavelmente, não foi feito. Então, quero agradecer a vocês dois, sabe, pela briga, pela tenacidade e espero que tenhamos outras entrevistas para se deixarem. Muito obrigado. e espero que permaneçam todos nos seus lugares. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.